Os nossos trabalhos propriamente dito, eu vou dar a palavra para uma questão pessoal que é importante para a comissão ao senador Aluísio e em seguida darei a palavra por uma questão de ordem ao senador José Pimentel. Com a palavra o senador Aluísio Nunes Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu ver, senhor presidente, meus caros colegas, a tensão política do momento que nós estamos vivendo às vezes acaba por influir nos nossos nervos. O que aconteceu comigo hoje de manhã, o que me levou a ter uma palavra indelicada com uma pessoa a quem eu tenho uma grande admiração, uma querida colega, que é a senadora Vanessa Graziottin. Então, eu quero pedir desculpas a ela por uma expressão mal colocada, fruto de uma impaciência que é indevida e reafirmar o apreço que tenho pela senadora Vanessa Graziottin, pela sua combatividade, pela sua dedicação ao trabalho, pela forma corajosa com que ela representa, não só o seu partido, mas também os interesses do seu Estado do Amazonas e do povo brasileiro. Minhas sinceras desculpas, senadora Vanessa Graziottin. Palavra, senadora Vanessa Graziottin. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, destacar a nobreza do nobre senador pelo gesto, senador. Eu acho que todos nós devíamos nos espelhar nesse exemplo que V. Exª nos dá agora, porque aqui não é incomum as pessoas perderem um pouco, às vezes, o equilíbrio, o bom senso até, não é? Então, eu quero dizer que aceito de forma muito sincera os pedidos de V. Exª, senador Aloysio, e tenha certeza que a admiração, o meu partido tem muito por V. Exª e por toda a luta que o senhor travou em defesa da democracia no país. Gostaríamos de estar ao mesmo lado nesse momento, mas não sendo possível, continuaremos a nos tratar com afeto, senador. Com afeto sempre. E quem sabe haverá outras ocasiões em que nós possamos nos entender em questões gerais do país. Pois não. Muito obrigada, senador. Muito obrigada. As minhas congratulações em meu nome, em nome do senador Anastasia, ao senador Aloysio Nunes Ferreira e à senadora Vanessa Graziottini. Passo a palavra ao senador para a questão de ordem, senador José Pimentel. Senhor Presidente, formulo a presente questão de ordem com base nos artigos 403, 211, inciso 3, 215, 130, 131 e 132, parágrafo 1º, todos do regimento interno. Como é notório, a reunião desta comissão destina-se à apreciação de diversos requerimentos apresentados pelas partes e pelos membros deste colegiado. Segundo o artigo 130 do regimento interno, as matérias que devam ser objeto de estudo constarão da pauta previamente organizada, sendo relatadas na ordem em que nela figurarem. Em ficha aspas, ressaltos mais uma vez, as matérias devem ser relatadas. Ao iniciar a discussão, o relator cumpriu com essa obrigação, ou seja, o relator designado ofereceu relatório escrito sobre os vários requerimentos constantes da pauta. O relatório foi distribuído apenas no momento da discussão, não havendo conhecimento prévio do seu TO por parte do colegiado da comissão, em especial por este senador. Ocorre, senhor presidente, que o regimento interno do Senado Federal garante o pedido de vista ao parlamentar que necessitar de mais tempo para estudar e formar seu juízo de valor sobre cada matéria constante da pauta. O pedido de vista é um direito e deve ser exercido na oportunidade em que for conhecido o voto proferido pelo relator, conforme perceitou o artigo 132, parágrafo 1º, do regimento interno. E não se argumente que os requerimentos não são matérias sujeitas a aparecer. O artigo 211, inciso 3º, diz textualmente que requerimentos são proposições para todos os efeitos regimentais. O artigo 214 e 215 mostram que esses requerimentos deverão ser submetidos ao turno único ordinário de discussão e votação das matérias constantes da pauta. E, por fim, o artigo 130 já está diz expressamente, artigo 130, as matérias que, em cada reunião, devam ser objeto de estudo, constarão da pauta previamente organizada, sendo relatada na ordem em que nela figurarem, salvo preferência concedida para qualquer telas. Ou seja, senhor presidente, esses requerimentos constantes da pauta são proposições, devem ser relatadas pelo relator designado e estão sujeitos ao pedido de vista no processo de discussão e votação da matéria. Diante disso, questiono a vossa excelência se o direito ao pedido de vista, garantido do regimento interno do Senado Federal, será observado na apreciação das matérias que constam da pauta dos trabalhos desta comissão. É esta, senhor presidente, a questão de ordem. Para contraditar, o senador Castro Cunha-Lima. Senhor presidente. O nobre senador Zé Pimentel, ele traz uma argumentação regimental que aparentemente é procedente e que teria força se não tivéssemos o cuidado e uma análise mais profunda. Aqui o que estamos prestes a votar são requerimentos, onde o relator de força, de forma competente, de maneira absolutamente diligente, teve o cuidado e deve ter perdido muitas horas desta madrugada, debruçando-se sobre um trabalho duro e difícil, de antecipar de forma coletiva, de forma coletiva, de forma coletiva, de forma coletiva, conjunta, agrupada, a manifestação e a opinião da relatoria sobre os requerimentos. Então, nós não estamos diante de um relatório onde se possa pedir vistas. E não há no regimento do Senado qualquer previsibilidade para pedir de vistas a requerimentos. Portanto, o que o relator fez, o que é talvez até incomum no Senado Federal, é ter varado à madrugada mais uma noite insônia, trabalhando, sem dormir, dedicando-se ao seu trabalho, ao seu mistério, ao seu ofício, à sua missão. E, portanto, pelo fato de ele ser competente, diligente e atuante, está sendo mal interpretado. Não se trata de um relatório, se trata de requerimentos. Não há pedido de vista para requerimento. O requerimento aprova-se ou rejeita-se. Só que, de forma, repito e insisto, e coloco em negrito, de forma competente, acima da média do desempenho dos senadores. O senador Anastasia passou a madrugada inteira produzindo a manifestação e o parecer sobre esses requerimentos, que é o que está sendo analisado nesse instante. Portanto, não se trata de um relatório que se possa pedir vistas, mas sim uma manifestação da opinião da relatoria em torno de requerimentos. E, em relação a requerimentos, não cabe pedir de vista. O requerimento, se vota, aprova-se ou rejeita-se. Eu quero informar, senhoras e senhores senadores, que na próxima terça-feira nós vamos ter na CAE, presidida pela senadora Glaze Hoffman, a sabatina do doutor Ilan Godfine, que foi apresentado, que foi indicado pelo atual governo, para presidir o Banco Central. Então, é uma reunião que vai começar às 10 horas e sem uma previsão de término. E, portanto, eu quero antecipar a reunião de terça-feira, já conversando com os senhores e senhores senadores, para a próxima segunda-feira, às 16 horas, que dá tempo para todo mundo chegar de seus estados, de suas bases, e seria, eu acho, uma dada bem propícia para a gente fazer isso. Agradecendo a compreensão de todos, passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras, senador Cássio. Senhor presidente, só desculpa, senadora Anastasia, Vossa Excelência não vai decidir a questão de ordem do senador Pimentel? Eu vou decidir, eu já sei como decidir, mas pedi uma nota técnica para responder, pedir o texto que ele fez, a questão de ordem, de ordem, e a secretária está preparando a nota técnica para que eu possa responder essa questão de ordem. Porque tem, na verdade, tem outras questões de ordem. Eu quero aqui, só para organizar o trabalho, a senadora Gleisi, nós temos mais três questões de ordem. Eu não sei se a gente faz agora ou depois eu. E essa é essencial, porque eu acho que a decisão dessa, inclusive, porque nós, dependendo da sua decisão, podemos recorrer, a gente coloca ou não as demais questões de ordem. Eu pediria ao presidente, é uma página, é fininho essa daqui, é só para concluir o trabalho da leitura das manifestações, e aí eu encerro essa parte dos requerimentos. Muito rápido. É a manifestação sobre os requerimentos 7486, com aqueles, inclusive, que a senadora Vanessa mencionava na sessão da manhã. A senadora Vanessa Grajotinha apresentou o seguinte requerimento, 74, barra 2016, que requer, por Jair da República, o compartilhamento das informações constantes da reação premiada do Sr. Sérgio Machado. Por entender que está de apuração de fatos estranhos ao objeto do processo, somos pelo indeferimento do requerimento. 75, barra 2016, em que requer que seja explicitada a razão de documento constante à Folha 79 dos autos. Por entender que o esclarecimento dessa natureza pode ser feito em indiquirição às partes, somos pelo indeferimento do requerimento. 76, barra 2015, em que requer o oitivo do senador Romero Jucar. Por entender que está de apuração de fatos estranhos ao objeto do processo, somos pelo indeferimento do requerimento. 77, barra 2016, em que requer o compartilhamento por parte do Supremo Tribunal Federal de informações constantes dos procedimentos referentes à relação premiada do Sr. Sérgio Machado. Da mesma forma, do artigo 74, por entender que está de apuração de fatos estranhos ao objeto desse processo, somos pelo indeferimento. 78, barra 2016, em que requer que seja oficiada a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Projeto, para que preste informações a essa comissão, por tratar de informações pertinentes ao objeto desse processo, somos pelo indeferimento desse requerimento. 79, barra 2016, em que requer cobre da declaração de imposto de renda da Sra. Janaína Conceição Pascual, referente ao ano 2015. Também, por entender que está de apuração de fatos estranhos ao objeto desse processo, somos pelo indeferimento desse requerimento. 80, barra 2016, em que requer a realização de acariação entre os Srs. Janaína Pascoal e José Eduardo Cardoso. De forma geral, a acariação poderá ocorrer entre testemunhas e em casos excepcionais e em peritos, mas não entre partes de advogados. Por essa razão, somos pelo indeferimento desse requerimento. 86, barra 2016, em que requer a realização de acariação entre os Srs. Miguel, Real e Júnior e Geraldo, Luiz Mascarenhas Prado. Traz de pedido análogo ao anterior e, como dito, não cabe a acariação, razão pela qual somos pelo indeferimento desse requerimento. A Sra. Senadora Fátima Bezerra apresentou os seguintes requerimentos. 81, barra 2016, em que requer seja oficiado o Tribunal de Contas da União para que informe se a Presidenta da República foi intimada nos autoprocessos TC 021-643, que redudou o Acordo 825-2015. Por se tratar de informações pertinentes ao objeto desse processo, somos pelo deferimento desse requerimento. Em 82, barra 2016, que requer seja realizada a acariação entre o Advogado-Geral da União, Fábio Medino Osório, e o professor de rede financeiro da UERJ, Ricardo Lodi Ribeiro. Como dito anteriormente, a acariação poderá ocorrer em testemunhas em casos excepcionais e em peritos, e não é o caso do requerimento. Por essa razão, somos pelo indeferimento desse requerimento. O senador Randolfo Rodrigues apresentou os seguintes requerimentos. 83, barra 2016, que requer a prestação de informações pela Secretaria de Zona Nacional acerca do Plano Safra. Por se tratar de informações pertinentes ao objeto desse processo, somos pelo deferimento desse requerimento. 84, barra 2016, que requer para o Congelho da República o compartilhamento das informações constantes à delação premiada do Sr. Sérgio Machado. Por entender que se trata de apuração de fato estranho ao objeto desse processo, somos pelo indeferimento do requerimento. 85, barra 2016, em que requer a realização doitiva do Sr. Eduardo Cunha. Da mesma forma, por entender que se trata de apuração de fato estranho ao objeto desse processo, somos pelo indeferimento do requerimento. Conclusão. Em fato expor, somos pela aprovação por essa comissão das diligências elencadas do requerimento 78, 81, 83 e 2016 de rejeição dos demais apreciados nessa oportunidade. Obrigado, Sr. Presidente. Pela hora, Sr. Presidente. Apenas para um registro. Pela hora, três minutos. O registro pela defesa, nem precisaria disso, apenas para registrar que, novamente, os requerimentos foram objeto de manifestação do Sr. Relator sem que a defesa fosse ouvida com flagrante violação da defesa, ou seja, no artigo 555 da Constituição Federal. Nós não fomos ouvidos, embora intimados, em relação aos requerimentos da acusação. Eles foram decididos pelo Sr. Relator sem que nós nos manifestássemos. Nós tínhamos pedido prazo, a petição não foi sequer apreciada por V. Exª. E todos os requerimentos dos senhores parlamentares, sem que se desse vista a defesa e a possibilidade de manifestação, foram indefinidos. Então, eu quero consignar a violação ao direito de defesa. Repito, nós temos o artigo 555 da Constituição Federal. Com a palavra, o relator, o senador Anastasia. Muito obrigado. Sob a manifestação do eminente advogado, o doutor ministro Eduardo Cardoso, me permite uma breve intervenção. Este relator e essa comissão, é importante lembrar, não são acusação. Esta comissão, enquanto colegiado e este relator, somos o juiz do presente processo de impeachment. Não há nenhuma previsão no Código de Processo Penal que a defesa deva se manifestar após qualquer despacho ou decisão do juiz. Há regras de instrução que garantem a defesa e a manifestação após a acusação, oitivas de testemunhas, debates orais, alegações finais escritas, etc. Os denunciantes são acusação, os quais, assim como a denunciada por meio de sua defesa, podem comparecer pessoalmente ou para o procurador a todos os atos de inteligência decididos por essa comissão nos termos do artigo 52 da Lei 1079-50. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, apenas por um esclarecimento, primeiro lugar, de certa forma, deixo implícito o senhor relator que em relação a requerimentos da acusação, a defesa devia ser ouvida e nós não fomos. Em relação ao da acusação, eu fui intimado e não falei. Não, eu não mandei por escrito. Eu não mandei nada sobre o requerimento da acusação, nada. Na acusação, eu fiz uma petição pedindo prazo para falar e não fui ouvido e nem foi decidida. A petição foi dada de entrada hoje de manhã, eu fui intimado ontem à noite e sequer, aliás, a petição falava que eu deveria me manifestar oralmente, eu pedi que fizesse manifestação por escrito e nem oralmente me foi dada essa possibilidade. Em segundo lugar, com a devida vênia, novo senhor relator, apenas para que se fique clara a posição, num processo, o juiz não requer, o juiz decide. Nesse caso, os senhores parlamentares estão requerendo para uma decisão do plenário, então é absolutamente legítimo que a defesa se fale por último pelas características desse processo. Aliás, o Supremo Tribunal Federal consagrou na DPF que tratou do rito desse processo que a defesa sempre fala por último. Seria correto que se abrisse espaço a cada requerimento à acusação e à defesa. Claro que, quando o juiz decide, não há que se falar que a defesa se manifeste antes, mas nesse caso, os parlamentares fazem requerimentos para o órgão colegiado e aí, nessa perspectiva, com a devida vênia, a defesa teria que ter sido ouvida. Mas já não foi também ouvida na acusação. Consigno e desde já digo, Sr. Presidente, que a defesa irá recorrer por violação de defesa ao Presidente do Supremo Tribunal Federal na forma da Constituição Federal. Questão de ordem, Sr. Presidente. É questão de ordem. Só uma questão de ordem. Eu gostaria, eu vou dar oportunidade para a questão de ordem, mas eu vou, de pronto agora, responder a petição que foi feita pelo advogado ministro Eduardo Cardoso. Decisão da Presidência sobre a petição da denúncia documento 025. A defesa protocolou petição documento 025 em que surge quanto pedido da acusação em que reitera a produção de algumas provas, bem como a produção de outras por meio de substituição de testemunhas constante da inicial. A defesa alega que o pedido configura aditamento à denúncia, pois as provas alegadamente avançariam sobre os fatos não contemplados na denúncia original. Assim, requer que não sejam deferidas as provas pleiteadas ou que se devolva o prazo da defesa de 20 dias. O Senado Federal deliberou no dia 12 de maio pela instauração do processo de responsabilidade da Presidente da República pela prática de atos previstos como crime pela Lei nº 1079-1950. Naquela oportunidade, definiu-se o escopo fático e jurídico de atuação da presente comissão processante. Não há espaço, portanto, para ampliação ou redução dos fatos a serem apurados, sob a pena de desrespeitar a referida decisão plenária e violar normas e princípios constitucionais e legais, especificamente o artigo 384 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 86, capto da Constituição Federal. Quanto ao mérito da petição atacada, cumpre observar que a prova se destina ao julgador que deve avaliar a sua pertinência e, se for o caso, indeferir aquelas que considerar desnecessárias e oprotelatórias nos termos do parágrafo 1º do artigo 400 do CPP. A proposta de substituição de testemunha será oportunamente avaliada por esta Comissão, podendo acolher ou não, conforme seja útil ao esclarecimento dos fatos, já delimitados no parecer preliminar, aprovado por esta Casa. Anto exposto, não enxergando na petição da acusação um pedido de adiamento da denúncia e que seria inviável indefir o pedido formulado. Intimes, senador Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial do Impício. Pela ordem, senhor presidente, com devida vênia, apenas para esclarecer, eu fui intimado ontem, à noite, assim que eu apresentei a defesa e a intimação consta dos autos, para que eu pudesse falar antes sobre o requerimento da acusação. Essa petição, ela não, obviamente, afastava a necessidade de que a defesa se manifestasse sobre todos os requerimentos que foram feitos. E houve requerimentos da acusação que foram deferidos, um dos quais, inclusive, há testemunhas que a defesa gostaria de ter impugnado. Então, dentro dessa situação, me parece que há uma violação de defesa indiscutível. Em relação à acusação, não há dúvida que requerimentos da acusação a defesa deve falar. Se V. Exª tem dúvida em relação a requerimentos dos parlamentares, eu não tenho, mas se tem, poderia ser discutido. Mas em relação à acusação, antes do seu relator falar, eu fui intimado para falar e não me deram essa oportunidade. Eu até me surpreendi, quando eu não imaginava que ia se analisar já naquelas providências, questões da acusação. Então, com a devida vênia, houve uma nulidade flagrante ao se propor o deferimento de requerimentos da acusação e alguns foram referidos, sem que a defesa se manifestasse e a defesa foi intimada para isso. Sr. Presidente, eu tenho aqui por escrito... Antes, eu quero responder ao ministro José Eduardo Cardoso. Nós o convidamos com toda honra aqui para esta mesa e a todo momento que o ministro pediu a palavra a questão de ordem ou pela ordem. Nós o fizemos e faremos sempre, porque a maior preocupação de todos nós aqui deve ser o amplo direito de defesa para um processo ser considerado, como gosto de dizer aos juristas e advogados, processo jurídico perfeito, ele tem que ter exatamente isso, um amplo direito de defesa. E é isso que nós teremos sempre o cuidado de fazê-lo para que possamos manter até o fim desses trabalhos uma comissão justa, coerente, com paz, com entendimento e com democracia. Presidente, nesse mesmo sentido... Muito obrigada, presidente. Nesse mesmo sentido, eu acho que nós estamos aqui meio que fazendo um link em relação à primeira questão de ordem formulada pelo senador Pimentel, o que fala a defesa agora e a questão de ordem que eu passo a formular a Vossa Excelência com base nos artigos 403, 409, inciso 6 e 142 do Regimento Interno. Há vários requerimentos apresentados pela acusação e por parlamentares que incidem sobre a produção de prova e o direito de defesa da acusada. Sendo assim, senhor presidente, nós entendemos como imperioso que essa comissão dê oportunidade para o contraditório, oferecendo oportunidade e prazo para que a defesa da acusada se manifeste sobre os referidos requerimentos, assim como nós, os parlamentares que aqui desempenhamos a função de magistrados. Segundo o ministro César Peluzzi, no habeas corpus 87.114, aí eu abro aspas, o princípio do contraditório representa em sua conceituação mais básica o direito à informação de qualquer fato ou alegação contrária ao interesse das partes e o direito à reação, contrariedade a ambos, visto assim a garantia de participação fecha aspas. A base constitucional desse direito está no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição que eu faço questão de ler. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados ou contraditórias à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A base regimental desse direito está no artigo 142 do Regimento que em síntese diz quando as comissões procederem a inquérito, tomarem depoimentos e informações ou praticarem outras diligências semelhantes, deverão permitir às pessoas diretamente interessadas à defesa dos seus direitos por escrito ou oralmente. Sendo assim, Sr. Presidente, eu acho que nós voltamos assim com um espírito muito mais aberto desse nosso pequeno intervalo, porque estamos todos bem alimentados, não só do estômago, mas acho que do espírito e da alma também, Sr. Presidente. Sendo assim, e diante do teor do julgamento da ADPF 378, eu quero questionar a Vossa Excelência se haverá e dará oportunidade e prazo para que a defesa se manifeste previamente sobre os requerimentos apresentados pela parte acusadora e pelos membros dessa comissão. E aí, não só a defesa, mas nós também, eu gostaria enormemente de discutir um a um cada requerimento, Sr. Presidente. Acho que isso não é medida protelatória, não é medida protelatória. Às vezes, parece que nós estamos, às vezes, Presidente, às vezes, para ganhar 24 horas, 48 horas, a gente pode estar perdendo semanas, a gente pode estar perdendo semanas. Então, é o apelo e a questão de ordem que encaminha a mesa, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Para contraditar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem, eu queria só dar uma sugestão que talvez a gente possa resolver esse problema aqui. Nós temos duas questões de ordem, uma apresentada pelo senador Pimentel, outra apresentada pela senadora Vanessa Graziottin. O senador Pimentel pede vistas do que foi apresentado pelo relator e a senadora Vanessa Graziottin está pedindo para que a defesa tenha tempo de se manifestar em relação aos requerimentos. Nós já temos reunião marcada para segunda-feira, às 16 horas. Por que que nós não fazemos essa discussão para segunda-feira da condições da defesa? Nós temos várias questões de ordem aqui para colocar. Dá condições para a defesa se manifestar e dá condições inclusive para a gente conversar sobre os requerimentos. Nós teríamos esse prazo, é o mínimo que nós temos direito, Sr. Presidente, em relação ao que nos foi apresentado hoje. Vou agora responder para contraditar quem falou. Senadora Simone. Complementando a indagação da defesa e contraditando a questão de ordem da senadora Vanessa Graziottin, acho que nós temos que sempre relembrar o papel desta comissão e em que fase nós estamos. Nós acabamos de dizer por diversas vezes que subsidiariamente nós temos que aplicar o CPP e é verdade. Há uma relação processual instalada aqui que foi muito bem dita na manifestação do senador Anastasia. Juízes, acusação e defesa. Acontece que a característica desta comissão neste momento, nessa fase processual, é uma característica mista. Só no julgamento é que nós podemos falar em cumprir com todos os rigores o CPP. Isso não sou eu que estou dizendo. A DPF 378 já decidiu, portanto, estou ratificando aqui, confirmando, o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou contraditando? Entendo que os requerimentos apresentados por nós são requerimentos que são muito bem colocados pela senadora Anastasia, não da acusação, nós aqui somos como magistrados, ainda que já tenhamos o voto deliberado, decidido. Ponto um. Ponto dois, por ter uma característica mista e aqui nós temos um processo jurídico e político, não temos condições de levar, como o CPP coloca, todos os processos sob pena de não cumprirmos nenhum prazo até os 180 dias. Não conseguimos chegar até os 180 dias. Dizer que toda vez tem que haver manifestação cinco dias para a defesa se pronunciar sobre algo que for colocado aqui, significaria superar aquilo que já tem deliberação pacificada de que nós podemos deliberar enquanto plenário e vossa excelência enquanto presidente. Então, eu gostaria de contraditar em relação a isso, até para que não tenhamos aqui dilação de prazo eu concordo, protelação não, estou aberta a qualquer discussão que não venha a protelar esse rito processual. E por fim, senhor presidente, se vossa excelência me permitir, a minha questão de ordem é muito breve. Eu acho que a defesa tem razão, quer dizer, a defesa fala por último. Então, a minha pergunta é, primeiro, nós podemos contraditar ou não? Acho até que não podemos já que ele fala por último. e se fala por último, toda vez que tiver uma questão sendo colocada, que vossa excelência ouça quem quiser e depois disso dê a palavra ao advogado, porque senão a todo momento ele fala sobre o mesmo assunto e nós não podemos contraditar. O que eu concordo, acho que não cabe contradita da fala do advogado, ele tem que falar por último. Mas depois de encerrada, a discussão sobre aquela questão de ordem e o assunto que nós tivemos falando aqui. Desculpa, senhor presidente, mas a defesa pode falar a qualquer momento, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Garante isso. Pode sim. Pode falar a qualquer momento. Não é em qualquer momento. A palavra do advogado não pode ser cesseada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, deixa eu deixar muito claro o que eu coloquei. Não coloquem palavras que eu acho que o advogado entendeu o que eu disse. Eu acho que ele entendeu o que eu disse. O que eu disse é o seguinte, quando nós estivermos discutindo o mesmo assunto e tem uma linha de raciocínio que precisa ser concluída, que nós façamos, damos a fala para a defesa em todas as questões deliberadas e nós não temos direito a contradita, senadora Gleis. É isso que eu estou dizendo. Mas não é contradita para a defesa. É entre nós, senadores. A contradita entre nós, senadores, não com a defesa. A palavra está com a senadora Simone Tebet. A palavra está com a senadora Simone Tebet. Se os advogados de acusação tivessem aqui, senadora Simone, teriam o mesmo tempo. Presidente, pela ordem, senhor presidente, eu quero informar, vossa excelência, se você me permite, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Senhor advogado, três minutos. Veja, o Supremo diz claramente que vossa excelência, enquanto senadores, exerce uma dupla função, a função de juízes e também que pode ser de acusação. Veja o que diz a DPF nos seguintes termos, e tem quatro do acordo. Os senadores não precisam se apartar da função acusatória. O procedimento acusatório estabelecido na Lei nº 179,50, parcialmente recepcionado pela Constituição de 1888, não impede que o Senado adote medidas necessárias à apuração de crime de responsabilidade, inclusive no que concerne a produção de provas, função que pode ser desempenhada de forma livre e independente em procedência do pedido. Ou seja, enquanto um juiz normal não produz provas, salvo em situações extremas, vossa excelência está investida, segundo diz o acordo, também da função acusatória de produção de provas. É claro que se vossa excelência exerce a função, a cada requerimento feito, a defesa tem o direito, a cada ou no todo, a critério de vossa excelência, mas ela tem direito de se manifestar. Não é uma situação normal, como se, quando eu vi da venda, a senhora Dona Stasia disse, de um juiz que decide a partir do requerimento das partes. Não, vossa excelência pode produzir prova, não se apartam da função acusatória. É o que diz o Supremo Tribunal Federal. Logo, se vossa excelência exercem a função acusatória, é legítimo que a defesa, após a função acusatória de produção de provas, possa se manifestar e acho até que devia se franquear também a acusação. É que a acusação não está aqui, mas a cada requerimento, a defesa e a acusação devem se manifestar. Eu só queria fazer uma sugestão ao presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Fernando Guizerra. Estamos aqui debatendo o direito à ampla defesa que está sendo invocada pelo advogado da denunciada, o eminente ministro José Eduardo Cardoso. Eu pergunto, faço uma pergunta direta ao ministro José Eduardo Cardoso. Foram acabados de ser lidos todo o parecer que o eminente relatou, o Anastasia, deu em relação aos requerimentos. As manifestações. As manifestações. Então, eu queria indagar se fosse oferecido a palavra a V. Exª antes de votarmos. O parecer dele foi dado em relação aos requerimentos apresentados até o início da sessão, agora foi complementado. V. Exª teria o direito à palavra para opinar sobre o parecer do relator e depois o plenário da comissão deliberaria. Eu acredito poder vir a ver. Não podemos ficar nisso. Permitir. Eu acredito com a devida vênia que poderia se tentar. É um jeitinho para solucionar um problema, mas que não se resolve pelo seguinte, porque eu teria que falar antes do relator se posicionar. O relator é juiz. Veja... O senhor acabou de dizer que eu sou a acusação, eu sou juiz ou a acusação? Não sou eu, é o Senado, é o Supremo Tribunal Federal. Se nós temos o duplo papel, me permita, mas me permita, não sou eu quem disse. Eu estou falando, é o Supremo Tribunal Federal. Conclua, ministro, por favor. O que fez, na verdade, a meu juízo, foi um parecer, querido, eu soube requerimentos. Cada senador exerce a função de produção de prova, que seria da acusação, eventualmente, e de juiz. Então, por isso que, diante de cada requerimento, porque as provas também podem ser colocadas para a defesa, a defesa teria que se falar antes do relator. Aí o relator opina. Eu não tive a oportunidade de convencer o seu relator. Agora, eu acho que o mínimo que se pode fazer, embora não supra o vício, quero deixar claro que não supra o vício, nós vamos recorrer a essa decisão, mas o mínimo que se pode fazer é antes da votação de cada requerimento, a defesa, se se concorda ou não. Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem, Aluísio, Aluísio. Pela ordem, senador Aluísio. Sr. Presidente, eu penso que nós estamos a um bom tempo dessas preliminares. Eu gostaria que, pela ordem, senador Aluísio, três minutos. Nós já estamos a um bom tempo dessas preliminares e eu estou com o senador Fernando Bezerra que já está na hora de deliberarmos. O ilustre defensor diz que este vício não pode ser sanado agora, se é que existe, se é que vício existe. Então, que sua excelência, claro, no exercício de todas as suas prerrogativas, recorra. Mas o que nós temos aqui é deliberar, iniciar a deliberação da matéria da qual acabamos de tomar conhecimento. Eu vou ler agora, vou dar a decisão da questão de ordem do senador José Pimentel. Em seguida, colocaremos em discussão as manifestações do senador, do relator, senador Antônio Anastasia, pela ordem de inscrição aqui. Tem a minha questão de ordem que eu formulei e está na minha mesa. Vamos também responder a questão de ordem, vossa excelência. Trata-se de questão de ordem formulada pelo senador José Pimentel acerca da possibilidade de pedido de vista da manifestação do relator. Pedidos sobre os pedidos formulados pela defesa e pela acusação em suas manifestações. invocando o artigo 130, 131 e 132, parágrafo 1º, todos do regimento interno do Senado Federal, argumenta-se que os requerimentos ora em deliberação foram relatados pelo relator senador Antônio Anastasia, cujo relatório seria possível de pedido de vista nos termos previstos na norma regimental. Esclareço que há que se falar em relatório porque não há que se falar em relatório, muito menos parecer do relator, quando se trata de requerimentos cuja previsão de deliberação no regimento interno está adistrita a aprovação ou rejeição pelo colegiado ou pelo plenário do Senado Federal. Ademais, o presente processo reverte-se de caráter investigativo, instrutório e como tal a exemplo do que ocorre nas comissões parlamentares de crédito tem dinâmica própria diversa daquela aplicada por exemplo aos projetos de leis. Nas CPIs o relatório se manifesta sobre os requerimentos mas há um só relatório ao final dos trabalhos e não um relatório sobre cada requerimento. Trata-se de mera manifestação com o objetivo de ordenar os trabalhos assim por não poder se confundir a manifestação do relator sobre o requerimento com o relatório indifira a questão de ordem não sendo cabível exigir pedido de vistas. Sr. Presidente, queria recorrer ao plenário de sua decisão. Como autor, Sr. Presidente, estou recorrendo à decisão. Estou recorrendo à decisão também. Coloque em votação. Eu quero argumentar, Presidente. Eu pedi para recorrer à sua decisão. Eu queria argumentar... Vossa Excelência tem três minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não estamos aqui tratando de simples requerimentos. Não estamos tratando de matéria que não é a central da comissão. Nós estamos tratando daquilo que vai trazer para essa comissão todos os elementos que vão nos dar condições de decidir sobre o afastamento da Presidenta Dilma através de um processo de impeachment com o qual nós não concordamos. o relator não está admitindo requerimentos para que a defesa possa produzir provas. Das provas mais simples como certidões às mais completas e relevantes como a questão das gravações envolvendo o senador dessa Casa e ex-senador que provam o desvio de finalidade desse processo de impeachment que tanto nós temos criticado. Portanto, o conjunto da análise do Sr. Relator sobre esses requerimentos é o conjunto da análise da base que nós vamos ter aqui para decidir o impeachment da Presidenta. Não são meros requerimentos. Estão nesses requerimentos todas as provas das mais simples às mais complexas para que nós possamos fazer a argumentação e, portanto, os senadores e senadores poderem se definir ou decidir a respeito desse processo. Na primeira fase nós levantamos vários requerimentos também apresentamos vários requerimentos pedindo diligências. Nos foi dito de forma clara que não era aquele momento para apresentar requerimentos de diligência, posto que ali nós estávamos discutindo única e exclusivamente a admissibilidade do processo. Muitos senadores, ao votarem no plenário a admissibilidade do processo, deixaram claro que não estavam ali se manifestando pelo conteúdo definitivo. Não estavam, portanto, se manifestando pelo impeachment da presidenta. Ora, para se manifestar pelo conteúdo definitivo, pelo impeachment da presidenta, esses senadores precisam ter clareza do que nós estamos debatendo e discutindo aqui. Portanto, não tem justificativa não admitir requerimentos em que se pede certidões. Não tem justificativa não se admitir requerimento em que nós pedimos que se agregue a esse processo uma prova que aconteceu depois, ou seja, uma fala de um senador que foi por pouco tempo ministro dizendo que o processo de impeachment tinha que ser feito porque o afastamento da presidenta era essencial para barrar as investigações da Operação Lava Jato. Se nós não considerarmos isso, vai ter visto a decisão dessa comissão. Portanto, quero pedir, senhor presidente, que reveja, por favor, a sua decisão, para que o plenário reveja a sua decisão e nós possamos ter o tempo para analisar todos os requerimentos, ter a manifestação da defesa, mas também ter a análise por parte dos senadores que, como disse o senhor advogado de defesa, também são julgadores do processo. Com a palavra o relator senador Antônio Anastasia. É um pequeno agradecimento à senadora Gleice para informar que vossa excelência apresentou três requerimentos, números 26, 48 e 49, e foram, está por sugestão desse relator a aprovação de dois deles, o 48 e 49, que verso exatamente sobre as certidões que vossa excelência há pouco dizia que eu estava indeferindo. Não, estamos definindo a sua, a vossa solicitação no sentido de requerer ao Ministério da Agricultura a certidão e também os diversos ministérios que vossa excelência rola. O único requerimento que nós estamos sugerindo o indeferimento de vossa excelência é aquele que outros tantos parlamentares também apresentarem a defesa no que tange às gravações. Só o esterecimento. Desculpa, tem também certidões junto ao Banco do Brasil e eu não falei só sobre os meus requerimentos, eu falei isso pelo conjunto de decisão que vossa excelência tomou. Pela ordem, pela ordem, seu presidente. Algum senador quer falar na contra a defesa? eu gostaria de falar, senhor presidente. Senhor presidente, só... Eu vou colocar... Só para esclarecimentos, o que nós vamos votar agora não é em cima da questão... Não, não é em cima do argumento da senadora Crenci, apenas a questão de ordem do senador Zé Pimentel. Pela ordem, seu presidente, a defesa gostaria de se manifestar. Eu agradeço, senhor presidente, a deferência e queria fazer uma rápida ponderação aos senhores senadores. O requerimento não se confunde com o parecer. Quando alguém faz um requerimento para a autoridade, ela decide. No caso, o requerimento feito por vossas excelências, quem vai decidir é o plenário, não o senhor relator. O que o senhor relator faz em relação ao requerimento? se ele não decide, ele emite um parecer? Ou seja, se fosse o senhor relator a pessoa que iria decidir, se fosse o senhor relator, com devida vênia, senador Amorca, mas se fosse o senhor relator a autoridade decisória, estaria correto. Mas não, por alguma razão, se entendeu, e é correto que assim se entenda, que o senhor relator faz uma manifestação opinativa sobre uma decisão que será dada. manifestação opinativa em qualquer lugar do mundo e no Senado chama parecer. Por isso que a regra com a devida vênia que se aplica a esse caso é a do parecer. E é muito importante fazer-se o parecer prévio. Por quê? Por exemplo, imagina que algum senador, senhor presidente, requeira uma testemunha que é inimiga fidagal da senhora presidente da República ou que é seu parente. É absolutamente legítimo que antes da votação o relator examine manifestando um parecer sobre se se acolhe o requerimento ou não e aí o plenário decida. Por isso que é importante que se faça o seguinte, com a devida vênia. Há um requerimento, a acusação se manifesta, a defesa se manifesta, o senhor relator se manifesta, abre-se o debate, a acusação fala ao final, a defesa fala ao final e se decide. Me parece que esse é o procedimento cabível no âmbito de uma situação de um devido processo legal. Por isso tem que ter vistas e tempo para análise. Ouvidas as razões contra a decisão desta presidência em sede de resposta à questão de ordem formulada pelo senador José Pimentel, coloque em votação o recurso. As senhoras e senhores senadores que concordam com a decisão da presidência permaneçam como se encontram. Aprovado. Sr. Presidente, registrando o voto daqueles que votaram contra o senhor presidente. Sim, já pedi para registrar aqui ao... Informo que a defesa recorrerá, Sr. Presidente, na verdade, rejeitado o recurso, não é? Rejeitado o recurso. Sr. Presidente, eu estou recorrendo da decisão para o presidente do Supremo Tribunal Federal e farei em seguida as razões por escrito. Lembrando, a V. Exª não precisa, mas só como uma questão didática para todos os senadores, os recursos terão que ser feitos por escrito para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sr. Presidente, tem o segundo recurso ao plenário da questão de ordem feito pela senadora Vanessa Graziotinho. Ele não respondeu ainda. Ah, não respondeu ainda. Ele ainda não respondeu a minha questão de ordem. Está pronta? Porque a resposta é sempre negativa, eu já estava me adiantando. Só tem duas linhas no verso. Trata-se de questão de ordem formulada pela senadora Vanessa Graziotinho que, invocando o artigo 42 do Regimento Interno do Senado Federal, solicita seja concedida à defesa prazo para manifestar-se sob os requerimentos apresentados. Esta presidência esclarece que não é necessário recorrer ao Regimento Interno do Senado Federal para que seja garantido o contraditório, já que, sendo um direito com previsão constitucional, deve ser assegurado abre aspas aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Fecha aspas. Nos termos do artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal, com a finalidade justamente de assegurar esse direito é que a defesa tem sido sistematicamente intimada para que, se quiser, acompanhe as reuniões dessa comissão. Ademais, essa presidência, como ficou fartamente demonstrado na reunião de hoje, possibilitou a defesa na pessoa do Dr. José Eduardo Cardoso que se manifestasse a qualquer momento durante os trabalhos desse colegiado. Anto exposto indifirou a questão de ordem na forma em que foi formulada o pedido porque, no mérito, está amplamente assegurado o direito ao contraditório. Agora sim, Sr. Presidente, vou recorrer na hora certa, vou passar para a senadora Vaneira. Sr. Presidente, eu gostaria, em decorrência da importância da matéria, eu quero dizer que nós elaboramos por escrito um recurso e que vou encaminhar à mesa após feita a leitura. É recurso da decisão de V. Exª sobre a questão de ordem por mim apresentada. O processo de impeachment nessa fase... Não precisa ler, senadora. Ele é muito curto, presidente. Ele é muito curto. Eu não vou levar dois, três minutos para ler isso. O processo de impeachment nessa fase assume feições típicas do processo penal e, portanto, deve seguir o seu regramento em caráter subsidiário. Assim, quando o relator procede à análise dos requerimentos de diligências, o faz utilizando de sua discricionariedade, julgando o que é mais conveniente para o seu convencimento íntimo. Ora, Sr. Relator, assume a posição de juiz, verificando se o pedido de diligência é estritamente necessário para o julgamento. Ocorre que todos os outros senhores e senhoras senadoras de igual forma são juízes, tanto quanto o relator. E, nesse sentido, as diligências dos senhores senadores são, de igual forma, necessários à formação da convicção de cada um. A rigor, nenhuma diligência deveria ser indeferida, à exceção daquelas manifestamente protelatórias ou sem nenhuma pertinência com o objeto do julgamento. É importante destacar ainda que a Constituição da República e os códigos processuais exigem que todas as decisões sejam motivadas individualmente e não genericamente como feita pelo senhor relator. Dessa forma, sobre cada requerimento de cada diligência deveria o senhor relator se pronunciar e não de forma global como fez. Os requerimentos de diligências e de acariação que formulei são fundamentais para a minha convicção como juiz e, tenho certeza, poderá contribuir para a convicção dos demais membros dessa comissão. Não é demais ressaltar que o direito à prova é uma garantia inerente ao devido processo legal e, como tal, deve estar endereçado e formar o convencimento do magistrado. Sendo assim, no mínimo, o senhor relator deveria submeter à votação do colegiado cada um dos requerimentos com a manifestação da defesa da senhora presidente da República e da acusação se assim desejarem. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que eu recorro da decisão de vossa excelência ao plenário dessa comissão e entendendo o seguinte, só fazendo uma última observação. Nos processos que nós vimos, nós vimos que quem foge sempre da formação da constituição de provas é a defesa. Aqui é o contrário. Quem não está querendo que seja apresentada as provas é exatamente a acusação. Então, eu estou achando estranhíssimo esse processo, senhor presidente. Eu raramente se vê a defesa querer constituir prova e ser cerceada nesse direito. Então, encaminho o recurso à vossa excelência, senhor presidente. Senadora Vanessa, eu quero falar com a vossa excelência porque quando eu disse que não precisava ler, eu pensei que era o recurso já diretamente para o presidente do Supremo, mas é o recurso para o plenário da comissão. Então, a vossa excelência realmente estava correta em ler. ouvido as razões da recorrente contra a decisão dessa presidência em sede de resposta à questão de ordem formulada pela senadora Vanessa Graziottin, coloque em votação o recurso. senhor presidente, eu precisaria me manifestar pela defesa em relação ao recurso. Mas em relação ao recurso. Gente, que é isso? A defesa tem direito, senhor presidente. Com a palavra o doutor José Eduardo Cardoso. Três minutos. Eu peço. Peço vênia a vossa excelência. Mas eu estou seguindo aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre direito de defesa. Permitam-me exercê-la na sua plenitude. Eu quero ponderar a vossa excelência uma questão que me parece muito importante. Embora as razões que levaram ao indeferimento da questão de ordem suscitada pelo senhor presidente digam que a defesa foi dado direito de manifestação sempre que solicitado, eu digo que isso é a mais absoluta verdade. Porém, no momento em que o senhor Anastasia, o senhor nome senador Anastasia leu o relatório, eu sequer sabia o que estava sendo lido naquele momento. E eu fui intimado ontem para que eu pudesse me pronunciar oralmente perante esta comissão acerca das diligências e requerimentos feitos pela acusação. E não me foi dada essa palavra apesar de eu ter sido formalmente intimado. É fato que a vossa excelência sempre que eu pedi pela ordem assim me concedeu. Mas, naquele momento, eu sequer sabia o que estaria sendo encaminhado. Por isso, não pedi. Se soubesse de que requerimento se tratava, do que se colocava, eu teria feito a manifestação. Quero, portanto, dizer à vossa excelência que esta comissão me intimou para que fizesse a manifestação e não me permitiu que o fizesse no momento em que ela foi tomada pelo senhor relator. Ministro José Eduardo Cardoso, o senador José Pimentel pediu vistas e eu entendi consultado a minha assessoria, toda a assessoria do Senado Federal, mais alto nível que nos foi colocada à disposição pelo presidente Renan Calheiros, foi uma das condições para que eu pudesse vir presidir esses trabalhos. Então, nós entendemos, passamos a entender de que não havia pedido de vistas e, em função do entendimento pessoal, nós suspendemos a reunião por duas horas para que as pessoas, os senadores, senadoras, pudessem ler esse relatório e, a partir daí, pudéssemos continuar o trabalho. Da mesma forma que o senador Anastasia, em vez de almoçar, ele foi analisar também os requerimentos que não tinham sido ainda analisados. Então, eu acho que nós estamos seguindo todos os procedimentos. É lógico que nós temos que entender, rigorosamente, entender da forma democrática que é um direito de todos a manifestação, cada um tem que defender os seus direitos, seus interesses políticos. Temos que respeitar de todas as formas, qualquer que seja a manifestação, mas nós temos também que colocar a comissão para funcionar. Hoje, nós já abrimos mão lá na primeira reunião, primeira reunião administrativa de não aprovar o cronograma. Hoje, apresentamos um segundo cronograma e, por questões também de entendimento aqui, com as senhoras e senhores senadores, deixamos para a próxima reunião, ouvida a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, nós estamos agindo da forma a mais democrática possível, a mais flexível possível. Agora, uma coisa é fundamental, nós não podemos vir para cá, para essa comissão. Os senhores, senhores e senadores, o presidente, o advogado da defesa, o relator, os nossos, o escrivão e todos esses assessores, a gente tem que vir para cá para trabalhar e caminhar, não sem atropelar, mas caminhar, porque, senão, nós ficamos protelando cada decisão, cada manifestação, cada assunto que nós temos que votar ou que temos que discutir, a gente fica voltando ao ponto de partida, é como se fosse a primeira reunião. Portanto, Pela ordem, senhor presidente. Eu quero ainda, estou colocando, agora vou colocar em votação, aí o recurso do plenário à senadora Vanessa Graziottin dá minha decisão de ordem. Só para um esclarecimento, a excelência disse que suspendeu os trabalhos da comissão para que nós analisássemos o relatório e os requerimentos. O relatório nós lemos aqui, é impossível analisar mais de 80 requerimentos em duas horas. Nós não temos condições de fazer contestação do que o relator decidiu e nem tampouco a contestação de quem fez o requerimento. Por isso, o nosso apelo para que a gente possa fazer isso para segunda-feira. Não tem condições de fazer. Vamos discutir. Vamos colocar em discussão. Discussão o que, presidente? Vou repetir aqui o recurso da senadora Vanessa Graziottin. Ouvidas as razões da recorrente quanto à decisão desta presidência, em sede de resposta à questão de ordem formulada pela senadora Vanessa Graziottin, coloque em votação o recurso. As senhoras e senhores senadores que concordam com a decisão da presidência, permaneçam como se encontram. por favor, anote o nome de todos os que se manifestaram contra. E quero deixar aqui registrado, senhor presidente, que isso é um cerceamento do direito de defesa. Nós não tivemos condições de analisar o conteúdo desses requerimentos, nem tampouco porque o senhor relator deu parecer negando muitos dos requerimentos aqui. Faça-se agora a discussão e deliberação. Só para comunicar que também recorreremos ao presidente do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão no momento oportuno. A defesa também recorre. Senhor presidente, tem uma questão de ordem última aqui nossa. Tem duas questões de ordem ainda que são importantes. Nós preparamos quatro. Essa questão de ordem aqui é sobre a preliminar do objeto... Quer fazer na frente, senadora Glaze? Pode ir, pode ir. Vai. Questão de ordem sobre a preliminar do objeto da acusação com base nos artigos 403, combinado com o artigo 412, inciso 6, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, com o artigo 396-A do Código de Processo Penal, apresentamos a seguinte questão de ordem sobre a preliminar suscitada do objeto da acusação conforme posto no item 3.2 da peça de defesa. Deveria o senhor relator, antes de qualquer outra análise, proferir parecer sobre as preliminares levantadas pela defesa. No caso que trata essa questão de ordem, trata-se da delimitação do objeto da acusação e a quantidade de decretos suplementares. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar mandado de segurança número 34.130, de 15 de abril de 2016, reafirmou a necessidade do processo de impeachment observar o princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Fez constar expressamente em sua ata. Ao final do julgamento, submetido à questão ao plenário pelo presidente, os ministros presentes autorizaram que fosse consignado em ata que o objeto da liberação da Câmara estará restrito à denúncia recebida pelo presidente da Casa. Ou seja, seis decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015, em desacordo com o LDO, portanto, sem autorização do Congresso Nacional, e reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais. No relatório do deputado Jovaier Arantes, há concordância com parte da tese da defesa, reduzindo a admissibilidade da denúncia para quatro decretos, com base no seguinte fundamento. Na verificação preliminar da compatibilidade dos créditos abertos pela análise das programações alteradas por cada decreto, dos seis decretos indicados na denúncia, os dois primeiros associaram fontes financeiras a despesas financeiras, mostrando-se, portanto, neutros do ponto de vista fiscal, como alega a defesa. Os outros quatro decretos, no entanto, acrescentaram desprezas primárias, portanto, mesmo sob essa ótica, não poderiam ter sido abertos. No entanto, Sr. Presidente, o relator senador Anastasia, em seu parecer número 475-2016, da Comissão Especial do Impeachment do Senado, ressaltou que cabe ao Senado a ter-se não ao inteiro teor da denúncia original, mas ao que foi autorizado pela Câmara dos Deputados. Nesse caso, constata-se que houve um acréscimo de um decreto no valor de R$ 29,9 milhões em sua análise, que o parecer da Comissão Especial do Impeachment da Câmara dos Deputados, aprovado, havia julgado como neutro nos termos do fundamento do relator deputado Jovaí Arantes e excluído da denúncia. Eu finalizo dizendo o seguinte, ao analisar tal decreto, o relator Antônio Anastasia discorda do parecer da Comissão Especial do Impeachment da Câmara dos Deputados, aprovado em 11 de abril de 2016, e faz quanto à inclusão de um decreto que havia sido rejeitado nova fundamentação. Ao assim agir, desrespeitou o princípio da correlação entre o pedido e a sentença ou acusação e sentença. É a garantia processual restritiva da atuação do julgador aos termos apresentados pela acusação. Tal princípio ficou devidamente fixado, como já explicitado acima, pelo Supremo Tribunal Federal quando o julgamento do mandato de segurança número 34.130. É preciso, eu encerro, dizendo que o relator, antes de qualquer outra análise, fundamente a que se deve a inclusão do decreto suplementar que não for objeto da denúncia recebida sob pena de nulidade do procedimento. Eis as razões da questão de ordem que eu apresento a vossa excelência. A contraditação não. Senador Lindenberg, já acordamos aqui, senador José Bedeiros, que nós vamos responder essa questão de ordem na reunião da próxima segunda-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou assinar e protocolar aqui agora. Pela ordem, senhor presidente, nós temos uma questão prática aqui. apenas resgatando a situação objetiva. Nós temos, na denúncia original, foram seis decretos. Posteriormente, a Câmara disse que dois desses decretos não teriam nenhuma implicação com a meta fiscal. Foram quatro. No relatório de sua excelência, o senador Anastasia, entendeu-se que havia duas interpretações possíveis, ou que ficariam três decretos ou cinco. Ele optou, dentro do próprio raciocínio, por cinco. Portanto, hoje, nós temos uma discussão em qual é o objeto, quatro ou cinco. A defesa entende que são quatro, porque a autorização para o processo do Senado foi dada em relação a quatro decretos. Porém, o senhor relator aqui mencionou, no parecer, que me permita chamá-lo de parecer, porque assim acho que é, sua excelência mencionou que seriam cinco. Isso traz uma consequência prática, que é o número de testemunhas que a defesa pode arrolar. A defesa entendeu, perdão, o senhor presidente entendeu, e o plenário assim me parece que concorda, que são oito testemunhas por decreto. Se eventualmente se entender que o objeto da acusação são cinco decretos, a defesa poderá arrolar quarenta testemunhas. Se eventualmente se entender que são quatro, a defesa poderá arrolar trinta e duas. Então, eu preciso, para que isto possa ser feito, ter essa decisão. Eu não posso navegar em certezas, eu tenho quarenta e oito horas para arrolar as testemunhas. E eu não sei exatamente o número em que isso será fixado. Presidente, uma palavra ao relator, o senador Anastasia. Me permite a sugestão ao doutor advogado, poderíamos, vossa excelência, que é sendo arrolar para trinta e duas testemunhas por quatro. E se a questão de ordem for indefinida, nós teríamos, então, mais oito a serem arroladas no segundo momento. Mas, por hora, o excelente, já temos quatro, ou seja, vezes oito, trinta e duas testemunhas. Acho compatível isso com a tese da defesa, porque nós estamos sustentando que são quatro e sustentamos que, caso seja cinco, haverá uma emenda à denúncia e nós não fizemos pronunciamento da defesa sobre esse quinto decreto, porque entendemos que ele não incluiu o objeto, nós teríamos que ter novo prazo para fazê-lo. Então, diante dessa questão, a defesa concorda com o encaminhamento, nós faremos em 48 horas a indicação, caso seja o entendimento de vossas excelências para 32 testemunhas e, por óbvio, se se entender que há o quinto decreto, aí, então, nós tomaremos os requerimentos que forem cabíveis em relação ao restante das testemunhas. São 32 mais 8 da pedaladas. Há 32 em relação aos decretos, claro, mais 8 da pedaladas, há 40 no total. apenas observo que é uma questão que a defesa ainda não se pronunciou e o fará no momento oportuno, é que, além das testemunhas, nós requeremos também os especialistas que foram aparentemente negados pelo senhor relator. Então, no momento oportuno, a defesa se reserva o direito a falar sobre a necessidade de que esses especialistas sejam ouvidos para exercício pleno do direito de defesa. Para uma questão de ordem, senhor presidente. Senador, eu peço um tempo aqui para poder responder à exceção de suspeição apresentada pelo advogado ministro José Eduardo Cardoso. Presidente, trata desse tema, a questão de ordem. V. Exª vai responder direto a ele, porque eu estava fazendo uma questão de ordem pelo plenário, gostaria de ler. V. Exª já responde as duas. Houve uma exceção de suspeição do relator e eu quero aqui ler a minha decisão com essa nota técnica. Decisão. Trata-se de exceção de suspeição protocolada pela defesa da senhora Dilma Vanna Rousseff quanto o desempenho da função de relator desta comissão especial do impeachment pelo senador Antônio Anastasia. Alega em síntese que, sendo o senador Anastasia filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, ele não poderia atuar como relator da denúncia nº 1 de 2016 em razão de haver elementos fáticos que vincularia o seu partido político à denúncia que originou todo o processo. Informa que um dos acusadores seria filiado ao PSDB desde o ano de 1990 e que outra teria recebido valores desse mesmo partido para elaborar um parecer sobre a viabilidade do pedido de impeachment. Finalmente, aduz que o PSDB atua como oposição ao governo federal, o que contaminaria atuação do relator na condução do processo? Pede, enfim, a destituição do atual relator e a eleição de um novo que não seja filiado àquele partido. É o relatório decido. Como informa a própria defesa, já nos defrontamos ao menos duas vezes com essa mesma argüição em questão de ordem apresentada pelas senadoras Gleici Hoffmann e Vanessa Graziottin, nesta nova manifestação não foram aduzidos fatos novos que pudessem justificar uma decisão distinta daquelas que já tomadas anteriormente e que foram confirmadas pelo plenário desta comissão. Reitero, pois, a decisão já proferida anteriormente. Os dois dispositivos regimentais citados em essência têm o mesmo conteúdo e o de vedar que o autor de determinada matéria também a relate. Isso se aplica tanto no caso de uma proposição que tem autor ou autores individuais quanto de uma representação ao Conselho de Ética de Decoro Parlamentar que, por exigência do artigo 55 parágrafo 2º da Constituição, somente pode ser de autoria do partido político ou da mesa da respectiva Casa Legislativa. A última hipótese, inclusive, seria impossível uma vez que a Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950 que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento da legitimidade aos cidadãos e não aos partidos políticos para denunciar o Presidente da República por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Ou seja, para se diferir a presente questão de ordem, iríamos que dar caráter ampliativo a essas restrições para impedir que determinado senador relata uma matéria apenas porque o seu partido político ou ele próprio manifestou a opinião sobre o tema anteriormente. isso não nos parece possível. Se assim fosse, teríamos que proibir que os senadores relatassem matéria de autoria de seus correligionários, que os senadores da base do governo e especialmente seu líder relatassem matéria de autoria do Presidente da República e assim sucessivamente. Na verdade, estaríamos buscando um elemento que não é compatível com a própria função política, que é a absoluta imparcialidade típica de outro poder, o judiciário. Não bastasse isso, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no processo que agora analisamos quanto no precedente de 1992, quando ocorreu o processo de julgamento do Presidente Fernando Collor por crime de responsabilidade e em ambas as ocasiões, esse impedimento ou suspeição ampliados foram rejeitados. Assim, não há como dar interpretação ampliativa às hipóteses expressas impedindo de impedimento ou suspeição de senadores no processo de julgamento da denúncia número 1 de 2016, sob o risco de aí sim levarmos a nulidade do procedimento. Não bastasse todos esses argumentos, lembramos que na atual fase em que o processo já se encontra formalmente instaurado, a norma aplicável ao artigo é o artigo 36 da Lei nº 1079-950, que constitui norma especial em relação às demais normas aduzidas. Assim, não havendo lacuna que permita ampliação, aplicação subsidiária do Código do Processo Penal, não caberia aplicar subsidiariamente as normas regimentais suscitadas sob pena de afrontar o artigo 38 da Lei nº 1079-950. Finalmente, diante do que dispõe o referido ao artigo 36, não há nos fatos aduzidos pela defesa qualquer elemento idôneo a reconhecer a suspeição ou impedimento do senador Anastasia pela simples circunstância de pertencer aos quadros do PSDB. Anto exposto, considero que não foram apresentados fundamentos que infirme o que já foi decidido anteriormente em defesa a exceção de suspeição formulada. Pela ordem, Sr. Presidente, eu gostaria de salientar, Sr. Presidente, que a partir da decisão de V. Exª, torna-se aplicável o artigo 100 do Código do Processo Penal. Leio a V. Exª. O artigo 100 diz não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos dentro em 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. No caso, me parece que é o plenário desta comissão que é o juiz ou o tribunal que fará o julgamento. Então, assim, peço a V. Exª, requeiro, que a petição com a manifestação de V. Exª seja autuada em apartado e a defesa requer a produção de testemunhas para aprovar a suspeição do Sr. Relator. Pela ordem, Sr. Presidente, V. Exª está pedindo o prazo, então. Estou pedindo a autuação em apartado. Senadora Simone Tebet. E o requerimento para a produção de testemunhas em relação à suspeição. Pela ordem, senadora Simone Tebet. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Eu quero saber quantas vezes mais essa argüição de suspeição vai ser feita e quantas vezes mais essa comissão vai ser desrespeitada na sua decisão. Essa matéria já precluiu, já prescreveu e está prejudicada. E prejudicada está com todo respeito à questão de ordem formulada pela defesa. Ora, nós já julgamos mais de uma vez essa questão. nós já decidimos e deliberamos que não entendemos no senador Anastasia um relator suspeito ou impedido. O que tem que fazer a defesa? Recorra ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos admitir desrespeito a uma decisão já tomada pelo plenário dessa comissão por mais de uma vez. e esta questão de ordem formulada pela defesa ela já perdeu o prazo portanto ela não pode sequer ser aceitada por vossa excelente. pela ordem pela ordem senador José Medeiros nós temos o direito da questão de ordem senador José Medeiros com todas as circunstâncias a suspeição vai faltar todo o processo. com a palavra já decidiu umas cinco vezes a mesma questão de ordem nós estamos em outra fase do processo nós temos o direito pela ordem para ter uma conclusão vossa excelência tomou uma decisão nós queremos recorrer ao plenário de sua decisão somente esclarecer somente esclarecer somente esclarecer o porquê que eu respondi com a nota técnica essa questão de ordem porque foi apresentada pelo advogado da defesa e inclusive o doutor José Eduardo Cardoso na primeira etapa dessa reunião ele cobrou essa resposta e nós lhe demos agora a resposta e portanto eu considero que o procedimento foi absolutamente normal e concordo com a senadora Simone Teber que a partir de agora não cabe mais nenhuma questão de ordem em relação a essa suspensão a recorrer a recorrer do regimento vossa excelência ao plenário recorro da decisão de vossa excelência ao plenário senadora eu posso dar a palavra a uma das duas estou recorrendo ao plenário ela está pedindo pela ordem é diferente eu quero só senador Raimundo senador eu quero aqui só colocar o seguinte senadora já adiantou aqui nós vamos apresentar o recurso junto ao Supremo Tribunal Federal até porque nós estamos em outra fase do processo depois é um direito nosso querer caçar aqui o direito da gente pedir suspeição levando em consideração que o partido que foi derrotado nas urnas de 2014 é o autor do pedido de impeachment pagou inclusive o parecer 45 mil reais repito o partido derrotado nas urnas que entra com o pedido de impeachment que paga parecer que tem como os principais autores do pedido de impeachment militantes políticos desse partido o coordenador jurídico desse partido inclusive assinou o pedido de impeachment e acha pouco o relator é do próprio partido e querer aqui negar o direito da gente não arguir a suspeição fizemos em todas as fases do processo como estamos fazendo agora e vamos recorrer ao STF pela ordem senhor presidente um esclarecimento da defesa com a devida e todas as vênias aos senadores que me antecederam há que se fazer um esclarecimento que é de vital importância nas fases anteriores o que existiu foram questões de ordem e requerimentos o processo foi instalado a partir do momento em que ele é instalado o instrumento utilizado é exceção de suspeição qual a diferença a exceção de suspeição pode ter produção de prova nas fases anteriores nós não poderíamos produzir prova nós não teríamos que alegar agora não agora nós queremos produzir prova e nós queremos provar a suspeição com elementos probatórios que indicaremos é esta diferença central coisa que não nos era facultado anteriormente e tenho certeza que poderá mudar as convicções de vossas excelências por que isto até porque quero mencionar uma das provas que nós queremos coletar e essa é uma das questões que será debatida nesta comissão é que naquelas falas das fitas está mencionado justamente o presidente do partido de oposição a que pertence o relator Anastasia como tendo combinando inclusive a sua atuação ou a atuação da oposição está mencionado e particularmente este partido do PSDB como querendo obviamente buscar uma situação de impunidade frente a operação Lava Jato essas provas não só não existiam como eu não podia produzi-las e agora nós queremos ter o direito de produzir essas provas demonstrando que efetivamente os denunciantes tem uma filiação partidária que é legítimo mas que nós não podemos ter pelo código de ética do Senado como relator alguém que tem a mesma situação partidária em face de todas essas circunstâncias que nós provaremos relatando por mais por todo o carinho e respeito que tenha o senador Anastasia então diante desta questão pondero a vossas excelências como disse anteriormente esta comissão nós temos que seguir o código de processo penal pelo código de processo penal esta petição tem que ser autuada e a defesa requer a produção de provas relativamente à suspeição não podendo avançar as decisões desta comissão até que se resolva este incidente eu queria depois da senadora eu gostaria eu vou fazer o encaminhamento agora eu vou fazer o encaminhamento agora da colocar o recurso que foi solicitado ia ser pela senadora Gleice ficou pela senadora Fátima Bezerra mas presidente eu quero ler as argumentações do recurso em seguida darei a palavra pela ordem ao senador José Medeiros e eu solicito em seguida seu presidente porque eu tenho uma sobre o fato ainda eu acho que tem uma informação muito importante seu presidente eu quero fazer esse apelo a vossa excelência presidente eu tenho aqui em mãos um documento que foi juntado ao processo no dia de ontem foi juntado ao processo no dia 1º de junho de 2016 juntado pelo senhor Miguel Reale Júnior um dos autores da denúncia nesse documento que ele junta diz o seguinte ele se identifica brasileiro casado advogado e endereço vem respeitosamente a presença de vossa excelência requerer a juntada do incluso instrumento de mandato para os devidos fins e efeitos de direito o que ele se refere a uma procuração que ele um dos autores repassa a dois advogados a um advogado Fernando César Tomazini o outro advogado Flávio Henrique Costa Pereira quem é Flávio Henrique Costa Pereira advogado coordenador jurídico nacional do PSDB senhor presidente do PSDB mas agora agora ele é um representante legal que história é essa não está impedindo seu presidente seu presidente Raimundo Lira seu presidente Raimundo Lira vossa excelência em caminho para a mesa eu vou colocar agora seu presidente ou se eu coloque em voto eu não vou ouvir o presidente eu não vou ouvir a palavra está com a presidência ouvindo as razões da recorrente contra a decisão desta presidência em sede de resposta à exceção de suspeição formulada pela defesa coloque em votação o recurso as senhoras e senhores senadores que concordam com a decisão da presidência permaneçam como se encontram senhor presidente aprovado peço peço aos senhores que a vota rejeitado os votos contrários rejeitado senhor presidente rejeitado o recurso que a vota os votos contrários passa a palavra para a questão de ordem ao senador José Medeiros rejeitado o recurso presidente com a palavra ao senador José Medeiros presidente rejeitado o recurso foi rejeitado rejeitado o recurso rejeitado agora sei senhor presidente senhor presidente estou recorrendo senhor presidente senhor presidente eu não coloquei os argumentos do recurso eu tinha pedido a palavra a vossa excelência senhor presidente mas não pode nós temos direito a falar senhor presidente eu tenho direito a colocar os argumentos senhor presidente do recurso claro que tenho nós recorremos como é que vossa excelência coloca para o plenário decidir sem nós fazermos o debate vamos roubar outro recurso que esse já foi rejeitado isso é de um autoritarismo absurdo senhor presidente estou recorrendo senhor presidente eu não concordo senhor presidente eu quero ir ao presidente a comissão e não fazer isso senhor presidente estou recorrendo ao presidente do Supremo Tribunal Federal e no prazo regimental eu vou esclarecer o senador Pimentel está recorrendo ao presidente do Supremo Tribunal Federal eu quero dizer a senadora Gleice Hoffman o encaminhamento eu perguntei quem ia fazer um encaminhamento vossa excelência ou a senadora Fátima a senadora Fátima que fez o encaminhamento senhor presidente a senadora Fátima tinha pedido pela ordem e eu deixei claro isso e disse assim eu quero fazer a defesa eu quero fazer a defesa do recurso senador José Medeiros por favor presidente deixa isso registrado em ato é cerceamento de defesa mais uma vez muito difícil essa comissão viu senhor presidente com a palavra o senador José Medeiros antes de começar a sessão de hoje vossa excelência passou como é do feitio de vossa excelência e pediu a colaboração dos senadores justamente para o bom andamento dos trabalhos e eu corroboro com a opinião de vossa excelência até porque o Brasil inteiro está nos ouvindo isso aqui não pode se transformar num espetáculo dantesco e vocês querendo protelar presidente eu vou falar o senador José Medeiros dito isso presidente nós precisamos conduzir o trabalho de alguma forma que possa ser o mais democrático possível a palavra porque eu não vou me meter na palavra de senador nenhum nem da defesa mas veja bem eu estou aqui há quase 30 minutos pedindo a questão de ordem o nobre defensor tem direito a falar excelência mas não é absoluto esse direito qualquer estudante qualquer estagiário de direito sabe que até no Supremo Tribunal Federal por vezes aliás é raro que uma pela ordem da defesa ou um esclarecimento seja dado geralmente não é senador Medeiros então quero dizer que vossa excelência pode mas eu estou dizendo isso eu estou dizendo isso porque a todo momento é preterido a palavra dos senadores aqui para que o eminente defensor possa falar tudo bem legítimo vossa excelência decidiu assim e vamos tocar assim agora o que eu faço o que eu quero deixar claro aqui é que ao mesmo tempo que a todo tempo o eminente advogado fala a todo tempo ele diz que está sendo censeado o direito de defesa que não está dando direito a fala os senadores aqui da zaga do governo falam o tempo inteiro eu consegui eu consegui até agora da parte da manhã até agora falar duas vezes presidente e mesmo assim entrecortado e ao tempo inteiro eu estou ouvindo aqueles dizerem que não tem direito a fala que nós estamos censeando isso me parece um primo que eu tinha quando a gente era pequeno ele batia na gente e gritava ai e quem apanhava era a gente então presidente essa questão por exemplo de obstrução de obstrução não de suspensão senadora Simone Tebbs está correta nós estamos discutindo isso aqui desde o primeiro dia então nós precisamos parar e avançar em algum momento eu concordo com você excelência porque as pessoas estão nos assistindo e vendo isso aqui e de repente começa a falar começa a ver que isso aqui está parecendo um circo a coisa não anda muito obrigado senador Zé Medeiros as duas questões de ordem sobre esse assunto foram definidas aqui na comissão essa agora do advogado de defesa foi exceção de suspeição eu tinha que responder com a nota técnica até porque fui cobrado por isso então não quis criar uma analogia entre a nota entre a questão de ordem e a exceção de suspeição vou responder agora a vossa excelência quanto a solicitação da defesa de atuação em separado da exceção de suspeição e produção de prova testemunhal entendo não ser cabível a aplicação do artigo 100 do código de processo penal porque a matéria especifica da suspeição está regulada na lei 1079-1950 razão pela qual não cabe aplicar norma subsidiária logo indefira o pedido da defesa de atuar em separado e ouvir testemunha quanto a tese da suspeição do relator passa-se agora a discussão e cooperação sobre os requerimentos de produção de prova já instruídos na manifestação do relator vamos chamar pela relação de inscrição eu recorri ao plenário a vossa excelência pediu a palavra não não apenas para dizer que nós vamos recorrer a decisão de votação eu recorro ao plenário seu presidente se ele recorre ao plenário se passar o recurso pessoal em votação a decisão do presidente as senhoras e senhores senadores que estão de acordo permaneça como estão peço peço aqui verificar o coro na comissão nós temos coro mas então vamos pedir verificação presidente temos coro peço a decisão o plenário confirmou pela maioria o plenário rejeitou o recurso presidente rejeitou o recurso é eu recorro ao supremo senhor presidente ao presidente Lewandowski vossa excelência está pedindo verificação de coro a votação passa a ser nominal vão recorrer ao supremo nominal nominal a votação senhor presidente apossoal justa queremos votação nominal senhor presidente faremos votação nominal faremos votação nominal então é bom convidar os senadores que eventualmente estejam ausentes da comissão possam comparecer nós do PT entramos em obstrução senhor presidente prevalece prevalece a regra do intertício de uma hora de uma verificação para outra naturalmente como determina o regimento senhor presidente então nós teremos no mínimo um intervalo de uma hora para uma próxima verificação exatamente então vamos a verificação só complementando a informação já que o presidente está em consulta com o secretário da mesa em relação ao que o senador Medeiros acaba de arguir na sua questão de ordem é notório que em julgamentos nas supremas cortes do Brasil na suprema corte do Brasil no STJ que muitas vezes os magistrados os senhores ministros chegam a negar a defesa até mesmo questão de fato os advogados pedem a palavra para a questão de fato e é negado eu nunca acompanhei uma sessão que possamos ter a intervenção tão contínua tão permanente no exercício pleno da ampla defesa como estamos assistindo nessa tarde até mesmo repito para a questão de fato o presidente da corte se recusa a conceder a palavra aos advogados até porque senhor presidente pelo que está disposto no artigo 58 da lei 1079 melhor dizendo o artigo 52 perante a comissão o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou para o procurador no caso o advogado assistir a todas todos os atos e diligências por ele praticados inquirir reinquirir contestar testemunhas e requerer sua cariação então não há não há não há previsão sem que haja anuência da mesa e a mesa tenha autorizado constantemente que pela ordem o doutor advogado da presidente Dilma possa se manifestar então em todos os instantes que o ministro José Eduardo Cardoso pediu a palavra pela ordem em nenhum instante foi negado então é importante deixar registrado que ao contrário do que acontece habitualmente no Supremo Tribunal Federal no Superior Tribunal de Justiça em todas as instâncias de deliberação colegiada na nossa justiça que até mesmo repito e insisto para questões de fato a palavra é negada ao advogado então não é não é um não é um vossa excelência vossa excelência eu estou com a palavra senadora Iglesias eu estou com a palavra senadora Iglesias a palavra está com o senador mas ele está discutindo sobre o que? é pela ordem questão de ordem o que é a palavra? uma palavra eu passo para a vossa excelência eu vou concluir só para lembrar que o julgamento da DPI em que atuava como advogado o ministro Cardoso em três ou quatro momentos daquela sessão o presidente da Suprema Corte e o relator negaram a palavra ao advogado como é todo dia visto na TV Justiça advogados tendo a palavra negada e aqui em nenhum instante a palavra foi negada então encerro por aqui vamos votar pela ordem não precisa mais nem pedir fala logo pela ordem apenas para comentar a ponderação do nobre senador Cássio Cunha Lima o artigo 25 da lei 1079 garante a presença do advogado permanentemente nas sessões razões pela qual eu fui intimado e aí ele aí ele se acopla a lei 8906 94 senador Cássio Cunha Lima a lei 8906 é o estatuto da advocacia e eu chamo atenção para o que está dito no artigo 7 são direitos do advogado inciso 10 usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos documentos ou afirmações que influam no julgamento bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas 11 reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei regulamento ou regimento 12 falar sentado ou em pé em juízo tribunal ou órgão de liberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo então portanto senador Cássio Cunha Lima se me permite o estatuto da advocacia é claríssimo e se vossa excelência acompanhar como eu acompanho e fui advogado da União geral da União até recentemente é frequente que advogados vão à tribuna do Supremo pedir pela ordem e isso é deferido é claro aqui nós temos uma situação um pouco diferenciada porque nós temos muitos senadores e muitos fatos sendo discutidos simultaneamente então é um direito do advogado se pronunciar em cada situação eu não posso ser repetitivo eu não posso ser em síntese fora do objeto eu não posso intervir mas é um direito do advogado pedir pela ordem e isso é deferido pelos tribunais superiores é fato que existem juízes que por vezes são arbitrários há há fatos e já há casos inclusive de muitas vezes advogados impetrarem mandado de segurança para conseguirem ter assegurado a sua palavra é um direito do advogado e vossa excelência como democrata sabe que sem o exercício do advogado não há direito de defesa e a plenitude do direito de defesa exige que o advogado se pronuncie diante de cada fato ou situação que porventura possa infringir o direito de defesa mas observa vossa excelência o direito de falar não satisfaz o direito de defesa o direito de defesa ele é muito mais substantivo quando você tem requerimentos toridos quando você tem a prerrogativa assassinada do ponto de vista jurídico o direito de defesa é atingido eu posso permitir que o advogado fale horas mas se efetivamente ele não pode perguntar provas se ele não pode produzir a tese da defesa o direito de defesa ele é formal e nesse sentido há uma violação concreta e objetiva daquilo que o estado de direito determina há muitos julgamentos na história senador Cássio Cunha Lima muitos julgamentos e eu citei recentemente um clássico de Saco e Vanzetti em que foram dadas a palavra aos advogados tudo foi feito e um dos maiores arbítrios se cometeu conclua dar a palavra é um pressuposto mas por si só falar não significa a satisfação do direito de defesa vamos votar presidente votar presidente a decisão a decisão a decisão em relação a solicitação da defesa foi feito um recurso ao plenário da comissão a senadora Fado pediu verificação de coro vamos fazer a votação nominal PT está em obstrução senhor presidente pode ser a obstrução mas tem que contar só um que tem que ter três artigo 133 fico só eu 293 inciso 4 o requerimento o requerimento de verificação de votação só será admissível se apoiado por três senadores só conta só conta o que pediu não senhor presidente conta os três porque o apoiamento de mais três a obstrução tem que ser solicitada de acordo com o regimento por três senadores e os três tem que ficar para contar o coro está faltando um senador senador pimentel está aqui também senadora fátima lindberg como vota a senadora fátima bezerra como sim é a favor da decisão da presidência como vota o senador lindberg voto não senhor presidente como vota o senador josé pimentel como vota o senador l josé como vota a senadora ana amélia como vota o senador valdemir moca como vota o senador ronaldo caiado como vota a senadora simone tebet como vota a senadora lúcia vânia como vota o senador josé medeiros sim excelência como vota o senador o senador aluísio nunes sim como vota o senador casco e a lima sim o senador gleitson senador gladson cameli voto sim seu presidente não vota a senadora gleitson como vota o senador dario berger sim seu presidente como vota o senador elton fagundes sim seu presidente se precisar do suplente assim daqui a pouco como vota o senador antonio anastasia eu me abstei bem senador resultado da votação 11 votos sim 3 não e uma abstenção e uma abstenção do relator senador anastasia está mantida a decisão da presidência passa-se agora a discussão e a liberação sobre o requerimento de produção de prova já instruídos com manifestação do relator está notado o senador José Pimentel vamos agora pela relação de inscritos para discutir 5 minutos mais um minuto de bônus pela nossa tradição dá para ler a lista senhor presidente vou ler aqui os 5 primeiros senador Valdemir Moca senador José Medeiros senador Lindbergh Farias senadora Vanessa Graziotti senadora Fátima Bezerra com a palavra o senador Valdemir Moca senador pela ordem eu vou para economizar o tempo senhor presidente eu peço que nós temos que votar senhor presidente é só isso votar pela ordem senhor presidente uma dúvida em relação a defesa sobre procedimento da defesa o senador Valdemir Moca tem direito a 5 minutos mais um ele falou o minuto é é é uma decisão pessoal pela ordem senhor presidente eu tenho uma dúvida sincera pela ordem 3 minutos estão discutindo o relatório o parecer do senador Anastasia pelo que eu entendi as manifestações bem como a defesa procede nesse caso a defesa teve vários requerimentos seus indeferidos e ela tem direito de se pronunciar sobre os requerimentos da acusação deferidos sobre a defesa deferidos individualizadamente eu não atuo como parlamentar a defesa tem o direito de se manifestar sobre cada requerimento especificamente então eu indago a vossa excelência como eu devo proceder porque de fato eu tenho que fazer uma análise de todos os requerimentos um a um se os senhores parlamentares não farão assim é uma questão que obviamente compete ao regimento de vossas excelências mas lei de defesa me permite e exige que eu faça uma análise de cada situação que foi colocada no relatório indago a vossa excelência como eu devo proceder eu vou peço a compreensão dos das senhoras senhores senadores eu vou dar cinco minutos mais cinco minutos ao advogado de defesa para que ele possa se manifestar da forma mais ampla possível em relação às manifestações e os requerimentos do senador Antônio Anastasia pela ordem apenas uma informação presidente nós estamos aqui nós estamos aqui agora deliberando sobre cinco mais cinco dolo do senador para oitenta para oitenta requerimentos senhor presidente são oitenta e seis requerimentos todos quase todos são muitos são muitos iguais eu quero dizer que nós temos que votar nós temos que votar a proposta do senador Anastasia que fez em bloco o julgamento o plenário tem essa autoridade para isso e eu penso que a nossa responsabilidade agora é tomar essa decisão votar este relatório independente da defesa alegar que tem que ler um por um oitenta requerimentos é inviável e isso não é cerceamento de defesa nem aqui nem na China nem em nenhum lugar do mundo isso é uma questão absolutamente regular processual não tem nada de cerceamento de defesa é uma questão de lógica e de racionalidade com a palavra com a palavra o advogado da defesa dez minutos com a devida vênia eu não sei como é o de defesa na China nem sei se tem mas no Brasil tem e especificamente relativamente ao Brasil quero ponderar a vossa excelência o seguinte não existe na justiça votação ou decisão em bloco a defesa tem o direito de se pronunciar sobre cada requerimento e com um detalhe senadora eu não recebi os requerimentos a defesa não foi cientificada dos requerimentos eu tenho que fazer uma análise de requerimento e requerimento e sequer cientificada a defesa foi isto obviamente traz uma situação impossível de superação para a defesa eu preciso receber os requerimentos e preciso analisar cada um deles e sustentar os requerimentos que fiz e que foram indeferidos então eu não sei como proceder senhor presidente porque é uma situação bastante delicada na verdade quero ponderar a defesa não tem direito a recurso tem só o Supremo Tribunal Federal mas imaginar que a defesa possa se manifestar sobre 86 requerimentos sem saber quais são os requerimentos todos eu vi apenas aqui eu não tenho em mão os requerimentos sem saber quais são os requerimentos sem ter os analisado e sem que seja um a um ou seja eu analiso em globo como se fosse uma como devido a expressão uma baseada de situações eu concordo ou discordo isso não é aceitável no exercício de defesa se no parlamento isso é usual isso é uma outra questão para o exercício de defesa isso é absolutamente inaceitável a defesa requer a possibilidade de se manifestar individualizadamente por ter especificado por todos os requerimentos ou então isto configurará o que estou dizendo a início que é um parecer que é um parecer então é uma situação ou seja não é possível que não seja um parecer para fim de vista e é correto que seja parecer para fins de que efetivamente a defesa não possa pronunciar ou é requerimento e se analisa um a um não cabendo para a defesa a votação em globo como se chama ou é parecer tercio non dator não há terceira situação colocada então a defesa requer a possibilidade de análise e individualizar os requerimentos mas desde que seja cientificada previamente com prazo para que possa se manifestar até aceita um prazo de 24 horas se vocês quiserem me disponho aqui amanhã após pegar todos os requerimentos convoque-se a sessão e a defesa faz a manifestação agora com a devida vênia eu não posso sem a ciência de requerimentos me manifestar em globo em globo sobre qualquer situação isto fere profundamente o dei defesa senhor presidente eu vou dar sequência a lista quando o presidente retornar ele decidirá qualquer assunto já que já decidiu sobre essa matéria peça a compreensão do plenário para não entrar na poder decisório do presidente por isso pelo prato de 5 minutos com a palavra o senador Zé Medeiros que é o próximo inscrito ele abriu mão então o próximo senador Lindenbeck falece senhor presidente nós estamos preocupadíssimos com essa reunião de hoje aqui primeiro em relação ao atropelo dos prazos e hoje pela manhã cedo já falei reduzir em 20 dias aquilo que foi o rito do impeachment do Collor ainda bem que o presidente recuou e vai discutir o cronograma na próxima terça-feira porque pra nós é inadmissível ter menos tempo do que o Collor o Collor não tinha um defensor aqui esse caso é um caso muito mais complexo aí eu me preocupo sim porque tá aqui olha radar veja preocupado com troca de votos Temer quer desfecho breve para o impeachment o Eliseu Padilha em todos os jornais Folha de São Paulo tá aqui com medo de recuço governo quer impeachment mais breve possível e aqui se os senhores não sabem a repercussão internacional de todo esse processo é cada vez pior tá aqui agora a revista The New York que é uma das maiores revistas norte-americanas uma matéria enorme sobre o Brasil que acaba dizendo o seguinte é evidência de que o impeachment da Dilma Rousseff deve ter sido engenhado para estancar investigações sobre corrupção como a Lava Jato e aqui senhor presidente esse pra nós é o maior de todos o licenciamento do direito à defesa porque veja bem nós dizemos que não tem pedaladas no caso do plano Safra discutimos aqui a exaustão os decretos mas o centro da argumentação da defesa é desvio de finalidade não só do Eduardo Cunha então é um absurdo com todo respeito ao relator indeferir o nosso pedido em relação a delação do senador Sérgio Machado e aquelas gravações porque as gravações são seríssimas e eu quero aqui ler senhor presidente alguns trechos porque isso aqui vai entrar para a história um documento para a história porque aqui em nenhum momento o senador Romero Juca ou outros senadores falaram em decreto crédito suplementares só falavam em investigação da Lava Jato está aqui um trecho o ex-senador Sérgio Machado diz o seguinte rapaz a solução mais fácil era botar o Michel Romero Juca diz só o Renan que está contra isso porque não gosta do Michel porque Michel é Eduardo Cunha ele reconhece que o Michel é Eduardo Cunha disse o senador Romero Juca que foi o maior articulador do impeachment aqui no Senado Federal e continua um acordo com o Supremo com tudo Sérgio Machado disse com tudo aí parava tudo o Juca continua é delimitava onde está pronto continua senhor presidente vai mais à frente o senador Romero Juca disse convencei ontem com alguns ministros do Supremo ele vai ter que responder para a gente que ministro Supremo são esses os caras dizem ó só tem condições sem ela enquanto ela estiver ali a imprensa os caras querem tirar ela esse negócio não vai parar nunca entendeu aí continua porque é muito estranho a mudança de posição do PSDB senhor presidente PSDB eu tenho aqui várias matérias de senadores do PSDB defendendo a cassação pelo TSE eleição direta dizia nem Dilma nem Temer na minha avaliação ou o PSDB foi chantageado ou aderiu a tese do impeachment por medo tem aqui alguns trechos Sérgio Machado com Romero Juca e isso e pegar todo mundo o PSDB não sei se caiu a ficha aí o Juca disse caiu caiu a ficha também está todo mundo na bandeja para ser comido o Machado responde o primeiro a ser comido vai ser o Aécio e continua depois Sérgio Machado com Renan Calheiros ele diz está todo mundo sentindo um aperto nos ombros e tudo com medo Renan não sobra ninguém Renan aí o Renan diz Aécio está com medo me procurou Renan queria que você visse para mim esse negócio de auxílio se tem mais alguma coisa Renan eu fui do PSDB por 10 anos Renan não sobra ninguém Renan senhor presidente isso aqui é apenas trechos tem uma gravação tem vários outros trechos que nós não tivemos acesso isso aqui fica claro que o objetivo deles é paralisar a investigação da Lava Jato tem mais continua julgar falando de uma reunião que houve com os senadores do PSDB e diz ele nessa reunião ele diz para o Aécio o seguinte Aécio deixa eu te falar uma coisa se Cassar tiver outra eleição nem encerra nenhum político tradicional ganha essa eleição não porque na hora dos debates vão perguntar você vai fazer a reforma da Previdência diz ele o que é que tu ele falou tu o que é que tu vai responder que vou tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas esse é o outro motivo desse golpe além de parar as investigações da Lava Jato retirar direito de trabalhadores está muito claro a restauração do neoliberalismo eu queria senhor presidente falar que de todas as medidas que o senhor relator tomou uma me incomodou muito que foi não acatar a existência de uma perícia internacional nós queremos porque nós aqui argumentamos no caso do plano safra não há ato da presidenta Dilma no caso dos quatro decretos decretos suplementares vossa excelência sabe não houve aumento de um centavo a mais os senhores confundiram com decreto de contingenciamento então a gente tem que provar a realização dessa perícia internacional para nós é fundamental nós vamos insistir muito nisso porque o TCU já tem sua posição não dá para ter uma perícia pelo TCU nós queremos acertar aqui de acordo com os senhores conclua senador Ledeberg qual seria o organismo internacional que poderia fazer essa perícia agora encerro reafirmando é cerciamento do direito de defesa impedir que essas gravações e essas delações cheguem aos trabalhos dessa nossa comissão do impeachment com a palavra para a senadora Vanessa Graziotti eles estão abrindo mão vossa excelência era quarta falaram dois um abriu mão vossa excelência a vez de vossa excelência falar esse que abriu mão não poderia ceder os cinco minutos para mim cinco minutos ele já gastou os cinco minutos dele cinco minutos mais um de bônus obrigada presidente eu quero iniciar as minhas observações aqui senhor presidente dizendo que lamento muito o ocorrido no dia de hoje e quero dizer que nutro muita esperança de que essa injustiça que está sendo cometida hoje nesse dia possa ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal senhor presidente e digo por quê nós fomos obrigados a ouvir aqui algumas questões de ordem dizendo o seguinte não mas toda vez que o apesar de alguns questionamentos no geral o que nós ouvimos foi o seguinte toda vez que a defesa da senhora presidente pediu a palavra ela obteve a palavra agora toda vez que a defesa da senhora presidente apresentou as petições nenhuma delas nenhuma delas foi acatada então não adianta querer substituir o conteúdo pela forma presidente e é esse o grande problema que nós estamos a discutir aqui nessa comissão essa comissão de impeachment que não é uma comissão de impeachment é uma comissão que utiliza ilegalmente um instrumento constitucional que é o instituto do impeachment para tirar uma presidente legitimamente eleita do poder e por que que assim eles fazem presidente já está revelado eu digo daqui pra frente eu não vou usar uma palavra minha eu vou usar todas as palavras dos senhores senadores que aqui estão votando a favor não só desse impeachment fraudulento mas votando a favor para que a defesa não tenha espaço sequer para produção de provas e para discutir a justeza do processo não vou usar as minhas palavras senador Lindbergh acabou de fazer a leitura e eu poderia aqui na sequência do senador Lindbergh ler tantas outras frases ditas reuniões faladas reuniões explicadas o por que que a presidente Dilma tinha que sair e aí alegaram não o PSDB o PSDB ainda não está convencido nós precisamos convencer o PSDB e depois que convencer o PSDB aí o PSDB tomou as rédeas foi o PSDB que tomou as rédeas para garantir ao PMDB esse governo que é ilegítimo que a sociedade brasileira não reconhece eles achavam que iam tomar o poder e ia ficar por assim mesmo por liguem as televisões liguem os rádios não são só ministros que tem que ser demitido é o povo brasileiro que está indo às ruas é o povo brasileiro que está dizendo eu não quero este governo ilegítimo que se por um lado é fato que a presidente Dilma perdeu a base de apoio aqui e não tem a popularidade mais perante a população brasileira por outro lado também é verdadeiro que o povo brasileiro não quer na presidência da república um biônico aquele que não recebeu um voto e aquele que já está que já está noticiado só quer o poder para poder aplicar a sua política neoliberal e por que que eles querem apressar esse processo presidente porque a demagogia não pode durar muito porque senão o mercado reclama a demagogia tem que demorar pouco porque eles estão com medo que muitos senadores e senadoras mudem de opinião porque aqui tem felizmente vários senadores que votam por opinião e não por pressão esse é o medo deles porque se cair mais um ministro se cair mais dois ministros lá se vai a chance de eles permanecerem no poder presidente então eu quero lamentar esse fato aqui e dizer nobre senadora Anastasia dizer que assim como nós estamos arguindo novamente a suspeição de vossa excelência eu quero lamentar muito pelo relatório que vossa excelência distribuiu hoje e não nos permite discutir item a item vossa excelência no relatório diz o seguinte outras diligências há ainda diligências que consideramos fundamentais e que não foram propostas pela acusação pela defesa ou pelos senadores membros da comissão são elas aí no item D diz o seguinte requisitar ao tribunal de contas da união documentos relatórios pareceres e informações que subsidiarão a apreciação das contas presidenciais de 2015 foi tudo isso que eu apresentei e foi tudo isso e foi tudo isso que foi rejeitado foi tudo isso essas essas certidões a que a senadora Glaze falou não apenas ela a defesa eu apresentei inúmeras apresentei inúmeros questionamentos inúmeras perguntas ao tribunal de contas e foram rejeitados todos os meus documentos por isso senador só me permita eu ser muito sincera não foi o senhor que fez esse relatório não foi assim como o que está acontecendo aqui a decisão não foi tomada aqui a decisão foi tomada ali atrás logo ali vamos apressar este processo porque estamos em risco só que o que está em risco no Brasil presidente não são eles que tomaram o poder o que está em risco no Brasil é a democracia é o direito dos trabalhadores senhor presidente por isso eu quero dizer a vossa excelência vossa excelência tem mais um minuto eu quero dizer a vossa excelência que esse fato que está acontecendo aqui como muitos dizem como muitos dizem e eu tenho certeza que antes do que muitos acreditam os brasileiros e brasileiras vão tomar consciência aliás já estão tomando consciência mas esses fatos que estão acontecendo aqui ficarão escritos na história e não adianta ficar escrevendo editorial em jornais não adianta ficar reclamando da tribuna do senado ou escrever artigos publicados não adianta dizer que pessoas estão saindo do Brasil para denegrir a posição do Brasil não porque fora do nosso país seja onde for na Europa no nosso continente na Ásia a informação chega e quando a informação chega e só a informação as pessoas têm consciência e convicção que nós não estamos diante de um impeachment nós estamos diante de um golpe seu presidente então essa é a minha fala inicial e vou querer vou querer discutir um a um dos requerimentos que apresentei que não são políticos diferentes do que falam aqui são requerimentos técnicos para produzir prova e mostrar que a presidente Dilma é inocente e está sofrendo um golpe muito obrigada com a palavra na condição de inscrita a senadora Fátima Bezerra cinco minutos mais um minuto obrigada senhor presidente senhor presidente e vou também na mesma linha da senadora Vanessa comece dizendo que o que nós estamos vivenciando aqui hoje é um horror um horror uma vergonha né senador Anastasia apresenta um relatório aqui com quase 34 páginas apresenta depois o outro relatório é com mais de 80 pedidos de requerimentos vale ressaltar ele ele rejeitou a maioria é desses pedidos de requerimentos e mesmo assim apesar de todos os apelos senador Raimundo que fizemos aqui é para que tivéssemos tempo a defesa e os demais senadores de avaliar de analisar portanto deixar apreciação de todas essas tratativas para a próxima semana nossos apelos foram ignorados que nós estamos assistindo aqui hoje portanto é o direito de defesa como já disse aqui o advogado José Eduardo Cardoso sendo violado atropelado rasgado sabe por que senhor presidente primeiro começa quando o nobre relator apresenta aqui um prazo de encurtamento dos trabalhos para 45 dias não estamos tratando de um tema qualquer não nós estamos tratando de um tema que é o afastamento de um mandato popular e não é um mandato qualquer é o mandato do maior mandatário da nação quando a própria legislação nos assegura que pode ir até 180 dias o período de afastamento lá vem o golpe a galope agora e propõe encurtar em 45 dias depois senhor presidente o que foi que nós vimos aqui também o relator negar um dos pedidos mais importantes aqui feito pela defesa e por muitos de nós aqui que incluir na delação premiada incluir no processo a delação premiada onde tem lá os áudios que revelam diversas conversas do senhor Sérgio Machado com alguns figurões da política e um desses diálogos que chocou o Brasil e que está chocando o mundo é o do senador Romero Juca que já é mencionado quando ele diz claramente que é preciso estancar essa sangria qual é a sangria é barrar lava jato de que forma tirando tirando do poder uma mulher de mãos limpas honrada uma mulher que inclusive dentre as virtudes que tem uma delas foi exatamente ter promovido o respeito às instituições do Estado brasileiro que tem combatido a corrupção através dos processos de investigação em curso ora esse áudio é fundamental para que a defesa possa aqui aprofundar o debate possa levar adiante inclusive a tese de provar a inocência da presidenta Dilma os áudios revelaram por si só os golpistas estão morrendo pela boca na verdade confirmando aquilo que a gente vem dizendo desde o início que é um golpe porque não tem embasamento jurídico porque não tem sustentação política por isso que é uma farsa política por isso que é o golpe e agora o golpe sai da boca deles através exatamente o que dos áudios que vieram que foram divulgados em função exatamente da delação premiada então o que eu quero aqui dizer senhor presidente que infelizmente o que nós estamos vindo aqui vendo aqui mais uma vez é o presidente 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 teme os articuladores desse golpe que estão com os nevos a flor da pele né daí exatamente quererem encerrar essa farsa no prazo mais curto possível quero ainda aqui também deixar registrado a nossa discordância de ver aqui o desconforto de alguns parlamentares porque o advogado de acordo com a própria legislação está fazendo uso da palavra diga-se passagem respeitado pelo senhor enquanto presidente dessa casa ora se os advogados da acusação não estão aqui problema deles mas o advogado da defesa aqui está e brilhantemente e competentemente fazendo a defesa sabe por que competente e brilhante porque ele aqui está falando a verdade eu tenho mais um minuto ele está falando exatamente a verdade então senhor presidente eu quero aqui portanto para concluir dizer que lamentavelmente que nós estamos vendo aqui mais uma vez é um tribunal de exceção e isso que está acontecendo aqui suja a história desse senado federal suja a honra inclusive do parlamento brasileiro quero aqui dizer que certamente essa crise que está aí que é o ministro caindo por semana envolvido em tentativas graves de barrar processo de investigação as medidas que tem significado um retrocesso brutal para os direitos do povo brasileiro dos trabalhadores é isso senador a galope encerrar o quanto antes mas não vai ser assim encerro dizendo a vossa excelência que nós vamos continuar aqui resistindo e tenho muita fé vou terminar senador Raimundo tenho muita fé que o sentimento popular de indignação que cresce a cada dia pelas ruas desse país diante dessa farsa política que está sendo esse golpe essa farsa política de afastar uma presidenta eleita que não cometeu crime nenhum pois quero dizer que esse sentimento popular de indignação que cresce nas ruas nas escolas cresce nas praças desse país esse sentimento vai ser decisivo para a gente corrigir essa injustiça no plenário do senado ou junto ao supremo tribunal federal com a palavra a senadora Ana Amélia cinco minutos mais um minuto senhor presidente senhores senadores senhor relator senhor advogado da defesa eu estou ouvindo aqui tudo pacientemente o escândalo do golpe essa narrativa já foi sepultada pelo supremo tribunal federal ao reconhecer que o rito está seguindo rigorosamente os termos constitucionais agora falou-se no escândalo do golpe escândalo é o noticiário internacional da falta de governo para combater o mosquito da dengue o da zika vírus em que cientistas internacionais chegaram a recomendar que os países não mandem as suas delegações para as olimpíadas do rio de janeiro felizmente ao oms disse que não seria conveniente essa decisão radical eu quero apenas trazer alguns fatos eu não tenho nenhum processo no supremo tribunal federal felizmente sou uma senadora independente nunca entrei no palácio do planalto não entrei no palácio do jaburuto aqui por convicção e é por convicção que vou votar em nome dos eleitores do meu estado falou-se aqui em assassinato da lei da constituição do direito de defesa eu sou vítima do assassinato de tentativa de assassinato de reputação pelo partido que está também sendo julgado o partido dos trabalhadores sou vítima disso fui vítima disso mas não conseguiram assassinar minha reputação e todos os processos que tentaram contra mim estão arquivados pela procuradoria da república isso aconteceu na eleição de 2014 mas não é também por revanche ou por vingança que eu estou fazendo isso eu estou aqui com a responsabilidade do mandato que eu tenho não tenho nenhum processo contra mim no Supremo Tribunal Federal queria dizer também que aqui se mencionou que o governo Temer com 21 dias fez 11 milhões de desempregados botaram num blog tiveram até que tirar porque é uma coisa tão irresponsável que não cabia isso ser divulgado porque é demais extrapolar ao absurdo falou-se também que Temer em 21 dias demitiu dois ministros em 2011 Dilma demitiu sete ministros sete ministros ela demitiu sete num mês só dois ministros então nós temos que ter um pouco de racionalidade na tradução disso aqui também quero dizer que foi lido num blog de um jornalista muito respeitado foi só citado de G1 eu vou dizer blog do camarote que eu respeito demais porque é um rapaz muito sério um jornalista muito sério Planalto trabalha por julgamento do impeachment no final de julho e aqui foi dito que isso é a pressa é a pressa como eu respeito blogs que são conceituados e respeitados também vou ler o que eu li aqui hoje de tarde no antagonista antagonista exclusivo plano da Odebrecht para anular a Lava Jato num dos anexos da sua delação a Odebrecht detalhou o acordo entre José Eduardo Cardoso advogado da denunciada e o ex-ministro já falecido que Deus o tenha Márcio Tomás Bastos para anular a Lava Jato como o plano deu errado Marcelo Odebrecht acabou sendo preso Dilma Rousseff e José Eduardo Cardoso nomearam nomearam o ministro Navarro Dantas para tirar o Marcelo Odebrecht da cadeia aliás isso está narrado na delação de Delcidio Amaral que quando se insistiu aqui para requerer toda a delação do Sérgio Machado eu também verbalmente acho que é conveniente trazer aqui a delação completa do Delcidio Amaral porque sabe narrar os fatos para completar toda essa novela e todo esse enredo o enredo não pode ficar circunscrito ao interesse da questão Jucá tem que colocar também Delcidio Amaral e o que disse a respeito desses fatos então eu estou trazendo aqui porque me valho dos mesmos instrumentos da colocação e por fim não menos importante sobre a questão da defesa argumentou-se demais aqui que a defesa está sendo cerceada vão recorrer ao Supremo ótimo democracia é isso ou se ganha no voto ou se recorre à justiça um minuto apenas aqui eu vou comparar o tempo gasto entre o processo de Collor e o processo de Dilma a comissão especial do Senado que discutiu a admissibilidade no caso do Collor foi uma reunião com uma hora e 15 minutos estou falando senadores uma hora e 15 minutos entre 15 horas e 45 minutos nove reuniões do caso de Dilma nove reuniões com um total de mais de 70 horas a participação da defesa na comissão especial do Senado lembro aqui a defesa a comissão a participação da defesa de Dilma Rousseff na comissão especial do Senado na fase de admissibilidade do processo o Collor não teve nenhuma participação a Dilma sete vezes duas vezes o advogado geral da União dois ministros de Estado e três juristas aqui falando por ela três sete pessoas falando na defesa o tamanho do parecer da admissibilidade no processo da comissão especial do Senado o Collor teve meia página dois parágrafos e 17 linhas Dilma 128 páginas com 3.300 linhas e o tempo da sessão do plenário do Senado para a discussão e aprovação do parecer da comissão especial o Collor três minutos numa votação simbólica sem discussão sem oradores e sem defesa e Dilma mais de 20 horas numa votação nominal com mais de 70 oradores inscritos e a participação da defesa feito pelo advogado geral da União à época José Eduardo Cardoso aqui advogado da denunciada essa é a minha modesta participação nesta sessão que já deveria ter encerrado pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente eu fui citado pessoalmente pela senadora Ana Média e eu não gostaria de utilizar o meu tempo a defender minha cliente para me defender pensei que vinha como advogado e pelo jeito me transforma em réu quero dizer a vossa excelência senadora Ana Média se me permite dizer que eu não quero apenas me defender quero defender a honra de Márcio Tomás Bastos grande jurista brasileiro e falecido e que merece a reverência de todos os juristas juízes e membros do Ministério Público desse país quero defendê-lo na sua honra porque ele não pode estar aqui para se defender uma das questões eu estou e o farei com muita dignidade por um seguinte aspecto eu sempre fui muito acusado senadora Ana Média de não fazer nada em relação a Lava Jato tenho até matérias da imprensa em que diretores da Odebrecht riem quando falam que me pedem que eu vou sair quando um ministro do Supremo aposentado pelo fato de eu ter recebido advogados com ata com pessoas presentes disse que eu tinha que ser exonerado há uma escuta senadora Média em que os diretores da Odebrecht riem e falam ele vai cair e riem é esta empresa que eu teria beneficiado esta empresa visivelmente me odeia e se falarem mal falarão como fez Delcídio e vossa excelência comete um equívoco a delação de Delcídio está nos autos se vossa excelência tivesse consultado os autos veria que ela está lá sabe por que está lá porque foi juntado na Câmara não não está aqui está com a senhora se a vossa excelência consultar os autos verá que está lá indevidamente por que indevidamente porque na Câmara foi juntado nós protestamos e disse discuta a delação de Delcídio Maral onde quer que seja onde for chamado mas não nesse processo porque esse não é o objeto o objeto é apenas circunscrito segundo o próprio Supremo a dois fatos então senadora me permite eu não interrompi eu ouvi atentamente em que pese que seja uma reputo não de vossa excelência mas caluniosa acusação contra mim e caluniosa contra Márcio Tomás Bastos que depois que ele faleceu vários depoimentos foram dados por delegados da Lava Jato de que nunca houve uma interferência a mim em relação a nada que plano é este será que a empresa se ela falou isso eu não sei se falou mas eles tinham todo o interesse possivelmente em nos atacar porque eles estavam revoltados pela sua não saída da prisão como estava Delcídio Amaral que o fez por vingança então senadora me permita dizer se vossa excelência com todo o direito prefere transformar num advogado em réu que o faça mas respeitemos Márcio Tomás Bastos um homem já falecido que de viva voz não pode estar aqui para se defender eu o reverencio como homem como jurista e lamento que tenha se divulgado essa notícia que atinja a sua honra da sua família e que vossa excelência a tenha reproduzido esse plenário com a palavra com a palavra senador L. José Indibeg legitimou a Veja hoje eu queria cumprimentar o nosso presidente senador Raimundo Lira pela tranquilidade da condução dos trabalhos cumprimentar também nosso querido relator Anastasia cumprimentar nosso advogado da União ex-advogado brilhante jurista Cardoso cumprimentar aqui o Bandeira e os demais servidores dessa casa pelo trabalho e pela tranquilidade de estar aqui e a oposição hoje situação de ontem pela brilhante trabalho que está fazendo aí para tentar dentro das suas convicções defender as suas propostas e também cumprimentar os colegas que estamos hoje aqui na base do governo atual também tentando defender as propostas do do calendário apresentado pelo senador Anastasia eu queria ver o Cardoso nobre advogado eu sou uma das pessoas que quando votei pela admissibilidade do impeachment eu votei deixando claro pessoal presidente votei deixando claro quando as motivações do meu voto era respeitando a casa câmara dos deputados que por mais de dois terços tinha manifestado pela aceitação do processo do impeachment né e reconhecer os indícios hora indicada pelo nosso relator e para mim é muito importante que a gente adentre a discussão do mérito da matéria para a gente ter consciência e convicção tá bom concluir pessoal deixa eu tentar falar aqui com a palavra do senador L. José isso para mim é importante ter uma discussão clara do mérito da matéria para que a gente possa ter uma conclusão final lá no momento de proceder o nosso voto com tranquilidade então eu não vou aqui me pautar a minha votação pela questão conjuntural nem do governo A nem do governo B tá certo eu vou me pautar pelo alegado e pelo que veio nos autos processuais para mim poder votar como eu compreendo totalmente a tática tanto da defesa que respeito e a tática da dos outros contrários a tática da defesa eu tô tranquilo aqui no processo mas só quero dizer que pra nós quanto mais a gente puder logo chegar à discussão de fato para que a gente possa ter uma compreensão adequada do processo em si seria importante para a convicção do voto final então eu quero só fazer esse registro dizer que é totalmente compreensível ambos os lados usar todas as táticas necessárias para que o processo caminhe então parabenizo a todos pela lição de democracia muito obrigado na condição de inscrita passo a palavra a senadora Gleisi Hoffman obrigado senhor presidente cinco minutos mais um de bônus obrigado senhor presidente esse processo impeachment começou para afastar a presidenta Dilma por questões relacionadas à responsabilidade a crime de responsabilidade e esse crime de responsabilidade se consubstanciou na denúncia como um atentado ao orçamento público e um desrespeito um desrespeito ao resultado primário pois bem após afastar da presidenta Dilma e assume o presidente interino Michel Temer ele tem duas ações que são muito piores do que aquelas que foram colocadas como crime de responsabilidade da senhora presidenta Dilma primeiro ele manda um projeto de lei a essa casa aumentando um déficit do orçamento público para 170 bilhões de reais 170 bilhões de reais e ontem esse governo interino patrocinou junto com a sua base de apoio na Câmara dos Deputados a votação de um projeto de lei que aumenta salário dos servidores públicos em 53 em 58 bilhões de reais em impacto do orçamento fazendo um aumento que é ao meu entender perverso agora para a situação orçamentária nossa que é o aumento do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal isso vai ter um efeito cascata para o aumento dos juízes nos estados e também dos parlamentares então eu me pergunto por que estão afastando a presidenta por crime de responsabilidade em relação ao orçamento público e o presidente que assume no lugar dela comete essas duas barbaridades de responsabilidade fiscal talvez só isso explica o desconforto da base aqui de sustentação do governo provisório para fazer a defesa pelo impeachment porque não é possível tanta contradição como nós temos nesse processo e aí quando nós alegamos que esse processo não foi por crime de responsabilidade que de fato não foi depois que foram depois de que as nossa cansada desculpa presidente depois que foi divulgada as falas do senador Romero Juca e também do ex-senador Sérgio Machado que ficou claro que não era crime de responsabilidade que estava sendo colocado mas era exatamente para impedir a Lava Jato e depois que saiu todas as medidas que eram medidas que o Ministério da Fazenda colocou para trazer a responsabilidade fiscal nós vimos que são dois os motivos para o impedimento da presidenta Dilma além de barrar a operação Lava Jato mudar o programa de governo eleito em 2014 não é possível que nós possamos ficar olhando o que esse governo está fazendo de desmonte dos benefícios e dos programas sociais que nós temos acabar por exemplo com o reajuste do salário mínimo que é o reajuste que vincula a previdência social desvincular os recursos da saúde e da educação não permitir por exemplo senhor presidente que nós tenhamos a continuidade de programas como minha casa minha vida ou querer reduzir programas como é o caso de programas tão importante como o Bolsa Família então tudo isso está sendo explicitado para a população e o povo brasileiro está vendo que o que tinha por trás desse processo não era simplesmente alegar um crime de responsabilidade com a presidenta Dilma e o pior agora senhor presidente é o que nós estamos assistindo nessa comissão que é o cerceamento do direito de defesa não é possível que se achar que se falar aqui o tempo que se quer seja o advogado de defesa sejam os senadores isso por si só garante por si só garante a defesa não é verdade tudo o que nós temos pedido todos os os requerimentos que temos apresentado estão sendo negados aqueles que são mais elementares para que a gente possa formar a convicção dos senhores senadores a respeito do conteúdo da matéria chegamos ao absurdo aqui de encolher o calendário de defesa de 180 dias um calendário previsto para 45 dias como poderemos ouvir todas as testemunhas que estão sendo arroladas e que são fundamentais para que a gente forme a convicção dos senhores parlamentares os requerimentos que estão aqui que tem conteúdo probatório que são essenciais para a nossa defesa também foram votados em globo foram analisados em globo pelo senador Antônio Anastasia que é o relator dessa comissão eu queria perguntar ao senador Antônio Anastasia qual é o artigo do regimento para que os vossa excelência pudesse fazer um parecer de negativa em globo de requerimentos aonde isso está previsto qual é o artigo do regimento interno da casa os requerimentos senador Anastasia são proposições autônomas cada requerimento trata de uma questão não tem nada a ver um com o outro nem aquele que precede nem aquele que sucede e vossa excelência dá um parecer em globo sobre esses requerimentos são matérias autônomas cada um deles trata de matéria que é essencial à defesa da senhora presidenta o que nós estamos assistindo aqui senhor presidente é cerceamento de defesa sim é um cerceamento de defesa e é um golpe dentro do golpe se nós dizíamos que esse processo de impeachment é um golpe posto que ele não é um processo que se refere a crime de responsabilidade mas sim a mudança de um programa de governo e a cerceamento de uma operação que hoje está fazendo o levantamento de quem está cometendo crimes e delitos nesse governo está difícil de falar presidente eu já estou cansada não presidente é que o tempo está fora está para uns é um tempo para outros é outro tempo não senadora anamélia senadora anamélia senadora anamélia eu ouvi a senhora não mas eu tive cinco minutos e mais um minuto eu não tive então eu quero pedir para encerrar não senhor presidente vamos pedir para ela terminar senadora eu tenho direito a cinco minutos eu dei mais um minuto e por conta da interrupção eu vou dar mais um minuto obrigado senhor presidente eu agradeço e para encerrar senhor presidente queria deixar claro aqui que além da questão dos requerimentos além do prazo e do calendário dessa comissão também tem a questão grave de não se deixar realizar a perícia internacional ou seja nós temos um tribunal de contas que foi arrolado aqui pelos denunciantes como testemunha de acusação e o relator diz que o tribunal de contas é órgão legítimo pela constituição federal para realizar auditorias e perícias como que nós podemos confiar num órgão para realizar auditoria e perícia se ele é arrolado pela acusação como testemunha de acusação então nós temos que pelo menos decidir senadora Anastasia ou nós vamos definir o pedido de perícia internacional ou então nós não vamos ter como nós não vamos ter como testemunha de denúncia representante do tribunal de contas da união porque as duas coisas não cabem e cada vez mais essa comissão pela maneira como está conduzindo o processo está deixando claro para todo o Brasil está deixando claro para a nação brasileira que a presidenta está tendo cerceado seu direito de defesa na condição de inscrita passa a palavra a senadora Simone Tebret cinco minutos mais um de bônus senhor presidente há um ditado que diz que quer conhecer um homem dê-lhe o poder eu gostaria de acrescentar a esse ditado quer conhecer um partido retira-lhe o poder porque tudo que disse e fez passa desde dizer e dizer que não fez é impressionante a memória seletiva e a documentação seletiva da defesa para defender essa narrativa cansativa do golpe alegam que um único senador numa gravação tem a capacidade de ditar regras e comandar um processo envolvendo os outros 80 senadores como se o juízo de admissibilidade como se o juízo de admissibilidade como se o juízo de admissibilidade tivesse sido aprovado apenas com um voto de sobra e não com 55 senadores pois bem se houve tentativa de golpe por parte de um senador para barrar a lava jato se é que houve e eles estão alegando eu pergunto quem é que quer sabotar a lava jato quem está atualmente no poder ou o partido que saiu e imediatamente lança uma nota que virou uma resolução partidária que diz exatamente o seguinte a operação lava jato desempenha papel crucial na escalada golpista eu vou pular alguns trechos configurou-se paulatinamente em instrumento político para a guerra de desgaste contra dirigentes e governantes petistas atuando de forma cada vez mais seletiva mais à frente revela por fim o alinhamento diversos grupos do aparato repressivo estatal delegados procuradores e juízes com o campo reacionário associado direta ou indiretamente as manobras do impeachment posso concluir na nota ela é longa a fim de retomar o poder algumas medidas são sugeridas aos seus filiados fomos descuidados com a necessidade de reformar o estado pensei eu devem estar falando da reforma tributária da reforma política não eles explicam qual é essa necessidade que implique impedir a sabotagem conservadora a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da polícia federal e do ministério público federal eu pergunto quem quer sabotar a lava jato é o PMDB pois fim por fim seu presidente é o PMDB por fim seu presidente essa nota é a nota do PT senadora senadora simone mais um minuto para a vossa excelência pela interrupção a segunda tentativa de imputar a nós a narrativa do golpe é que queríamos ou queremos implantar novas medidas econômicas e acabar com programas sociais e aqui foi dito diversas vezes eu aprovei com muitas ressalvas essa casa aprovou a LDO de 2015 quem era presidente da república Dilma Rousseff ali se contingenciou mais de uma vez posteriormente por decretos na ordem de 21 bilhões depois mais 20 e poucos bilhões 40 bilhões de reais do orçamento está lá não sou eu Bolsa Família corte de 30 para 28.7 bilhões mais de 2 bilhões projeto Minha Casa Minha Vida corte de menos 74% de 15 para 7 bilhões ProUni corte Fies corte me lembro que a presidente mandou um projeto da nossa casa se nós não tivéssemos alterado o abono salarial o seguro defeso tinha ficado pior do que foi não somos nós que mexemos nos direitos trabalhistas retirar dinheiro da saúde da educação DRU quem mandou pela primeira vez o projeto aqui foi a presidente da república Dilma Rousseff que estou dizendo de lá para cá que estabeleceu que estabeleceu uma tentativa de corte de 20% diante de tudo isso senhor presidente eu quero aqui refutar mais uma vez a narrativa do golpe e dizer para e dizer para encerrar e dizer para encerrar que eu concordo com o senador Anastasia o tribunal de contas não é um órgão do governo é um órgão estatal é um órgão da união portanto é do Brasil não aceito organismos internacionais tirar a soberania nacional dos órgãos públicos deste país que com isso que com isso com independência e autonomia desempenharam muito bem as suas atribuições mas o TCU está como testemunha da acusação o artigo 14 do partido na condição na condição de inscrito na condição de inscrito o senador Cássio Cunha Lima senhor presidente eu declino a minha inscrição para que possamos votar na condição de inscrito o senador Ronaldo Caiado senhor presidente vou abrir mão daquilo que eu mais gosto que é de mostrar as mazelas do PT para nós não termos o interstício e podermos falar imediatamente e votarmos imediatamente na condição de inscrito a senadora Lúcia Vânia senhor presidente eu abro mão coloque em votação a manifestação pela ordem pela ordem vamos votar senhor presidente não não presidente não vamos votar presidente a defesa presidente Raimundo Lira vossa excelência vossa excelência vossa excelência o advogado da defesa recebeu o dobro do tempo dos senadores já falou 10 minutos não falei ele não falou ele fez uma preliminar presidente ele não usou o tempo vamos votar vossa excelência saiu só para esclarecer vossa excelência não é de um requerimento você tem que dar 10 minutos vossa excelência iniciou o processo de votação não ele não falou ele fez uma preliminar vossa excelência iniciou o processo de votação eu gostaria que fizesse silêncio para eu poder decidir por favor ok para esclarecer para esclarecer não seu presidente que negócio de esclarecer a palavra está com o presidente a palavra está com a presidência eu dei 10 minutos a defesa a defesa abriu mão tem informação aqui tem informação aqui do senador anastasia que o advogado da defesa que foi dado 10 minutos eu saí aqui ficou o senador anastasia na presidência e ele falou 4 minutos de 10 minutos que nós colocamos uma discussão é porque não era o conteúdo do presidente era uma preliminar a presidência vai decidir o que fazer nessa circunstância o advogado da defesa eu proporcionei a ele um tempo de 10 minutos ele falou 4 minutos segundo conforme conforme informação do senador anastasia que estava aqui na presidência portanto se o advogado da união o advogado da defesa se propuser a falar nós damos mais 6 minutos pela ordem a consultar com a secretaria da mesa quanto tempo ainda nós temos 4 minutos 4 minutos como é que nós vamos iniciar a votação senhor presidente Raimundo Lira 3 minutos não podemos não podemos não podemos não podemos de maneira nenhuma tomar a decisão em função da verificação não podemos fazer isso não é absoluto ele é experiente é um homem hábil ele sabe que não funciona assim em tribunal nenhum funciona dessa maneira o senhor tem a absoluta autoridade para conceder ou não o senhor não está distrito não tem obrigatoriedade pela ordem a partir da decisão do vossa excelência se for restituído o tempo da defesa de 6 minutos eu requeiro a minha reinscrição se for devolvido o tempo à defesa eu volto a pedir a inscrição no meu caso eu também requeiro requeiro a minha reinscrição eu tinha feito um requerimento com a palavra com a palavra na condição de inscrito ao senador Cássio Cunha Lima senhor presidente senhoras e senhores senadores nós estamos aqui desde 10 horas da manhã essa sessão começou pouco pouco mais depois das 10 horas e até agora não conseguimos sequer votar os requerimentos que é o objetivo desta sessão o que fica caracterizado que todo o processo de obstrução feito pela defesa logrou êxito até aqui inclusive com as diversas eu quero só fazer um esclarecimento senador Cássio Cunha Lima o vossa excelência não está sendo reinscrito o vossa excelência está restabelecendo a inscrição de vossa excelência pois não agradeço agradeço a deferência de vossa excelência então o objetivo muito claro de obstrução da defesa logrou o êxito até esse instante porque estamos aqui desde 10 horas da manhã e ainda não conseguimos votar os requerimentos que serão votados em breve como eu disse na minha primeira intervenção hoje pela manhã fizeram o possível para evitar o início deste processo e agora farão o impossível para tentar impedir o término deste processo haverá uma queda de braço aqui constante com o objetivo mais do que óbvio de vencer os seis meses que é o prazo que a Constituição estabelece para que eventualmente a presidente Dilma Rousseff possa reassumir o seu mandato e o que foi visto no dia de hoje tenho certeza que será visto durante todas as sessões dessa comissão a tentativa de impedir o seu livre funcionamento inclusive com o advogado fazendo o que não se vê em nenhum tribunal deste país em nenhuma parte do mundo intervenções sucessivas intervenções sucessivas pedindo a palavra pela ordem basta a gente olhar uma sessão da TV Justiça aí eu vou usar como se fala na nossa querida Paraíba senador Raimundo Lira do videodó que um advogado faça em qualquer julgamento deste país em qualquer sessão de audiência o volume e a intensidade de intervenções que foram feitas na sessão de hoje pelo ministro Cardoso que não entrava sequer com questões de fato fazia a cada intervenção tese jurídicas nova então quem nos acompanhou pela TV Senado pelos canais por assinatura pôde constatar mais uma vez o advogado da Presidente Dilma tentando assumir o papel de juiz nós já tínhamos visto essa cena na primeira etapa da admissibilidade desse processo quando o doutor advogado tentava assumir o papel de juiz e esta cena se repetiu mais uma vez que possamos ficar atentos e alertas porque do contrário nós membros dessa comissão perderemos o comando dela que será repassado ao advogado que tem um objetivo nítico claro não conseguindo apresentar uma defesa consistente dos crimes praticados pela Presidente Dilma Rousseff tentou numa primeira etapa impedir a instauração do processo não alcançou êxito neste segundo momento tentará impedir a realização do julgamento porque não há instrumento de defesa porque os crimes foram praticados o Brasil é testemunha da maior fraude fiscal de sua história fraude fiscal esta que levou o país a viver a maior crise de todos os tempos que convive hoje com mais de 11 milhões de desempregados com pessoas desassistidas com pessoas que morreram que perderam suas vidas picadas por um mosquito outras milhares de pessoas que sofrem dores terríveis de um governo que não teve a capacidade de prestar serviços básicos à nossa população de um governo que destroçou conquistas de décadas de um governo que trouxe de volta a inflação de um governo que levou taxa de juros a patamares incompatíveis com o país da nossa dimensão depois de todo o esforço que o país e a nação brasileira teve de construir bases sólidas na nossa economia em nome de um projeto de poder o PT destruiu tudo isso e nós estaremos julgando a presidente Dilma Rousseff pelos crimes que foram por ela praticados nós estaremos sim atentos a estes crimes a estes delitos e ao conjunto desta obra que destruiu o nosso país e o que nós estaremos vendo é esta escolha que a defesa faz de optar por gravações de um e não de outros curioso que a defesa não requereu a juntada das gravações dos diálogos da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula em flagrante obstrução da justiça curioso que não foram requeridos os diálogos do presidente do senado Renan Calheiros que sugeria também a indicação do ex-presidente Lula para a chefia da casa civil ou tantas outras gravações que o Brasil inteiro acompanhou que o Brasil inteiro ouviu nas manifestações nas tentativas vãs de obstrução da justiça para concluir seu presidente e para uma tranquilidade ao povo brasileiro não há força humana capaz de parar a Lava Jato ilusão bravata de quem assim pensar não há força humana capaz de parar a Lava Jato muito menos impedir o funcionamento das instituições deste país do Ministério Público da Polícia Federal da Justiça e também do Senado da República que vai a despeito das tentativas de obstrução como foi sobejamente verificado no dia de hoje vai cumprir o seu papel vai cumprir o seu dever e fazer justiça e fazer justiça é punir a presidente Dilma Rousseff pelos graves crimes de responsabilidade que ela cometeu e que levou o país a mais grave crise de sua história na condição de inscrito passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado Sr. Presidente a senadora Lúcia Vanna estava inscrita antes de mim seria um depois foi não Sr. Presidente senhoras e senhores parlamentares interessante Sr. Presidente é que no início do processo de afastamento da Presidente da República Dilma Rousseff os senadores e senadoras do PT fizeram questão absoluta de tentar aqui em todo momento repetir que a denúncia era restrita aos decretos e à subvenção só pode tratar deste assunto é limitado a este assunto é lógico que todo o conjunto da obra é muito mais grave do que aquilo que foi elencado pela Câmara dos deputados mas nós seguimos a risca vossa excelência foi diligente em todos os momentos o relator foi paciencioso e fez um relatório que passou a ser referência na casa em relação do cuidado que teve e as minúcias que buscou para não fugir o milímetro daquele assunto veja bem o trabalho feito o trabalho de marketing o trabalho de campanha feita pelo governo foi de alimentar a militância aí sim nos últimos dias a presidente Dilma liberou 100% de toda a verba para todos os blogs e a imprensa marrom naquela hora começou a massificar uma campanha tentando distorcer a realidade tentando se colocar como vítimas de um processo que foram eleitos pelo povo e que de repente estavam sendo tiradas sem respeitar a vontade popular as pesquisas davam 92% de rejeição da presidente da república algo jamais visto na história deste país mas senhor presidente logo a partir daí usaram o Itamaraty difamaram e fizeram a campanha contra o Brasil internacional tentaram desestabilizar todas as todas as estruturas políticas do país e as instituições judiciário e o poder legislativo ora senhor presidente mas existem certos fatos que não tem como contestá-los e é isso que dói exatamente no PT porque eles sabem que eles foram incompetentes usaram a máquina do poder para criar uma máquina partidária assaltaram o país desestabilizar a nossa nação a ponto de nós vivermos uma crise jamais vista como dizia o ex-presidente na história do país mas senhor presidente gostaria que vossa excelência me garantisse o tempo também e a palavra e dizer que eu pergunto às vezes a quem o PT trabalha aqui para quem o PT trabalha aqui na comissão um partido que propõe uma meta de superávit um orçamento que iniciava com superávit de 24 e está terminando agora com 170 bilhões negativos é a primeira vez na história que nós temos um orçamento falsificado era o que o PT apresentou e agora nós estamos recuperando a verdade orçamento 170 bi olha orçamento falsificado nós tivemos isso mas se não bastasse isso o PT fala em nome de quem mas veja vamos buscar desde 2012 o índice era o mesmo 7% hoje nós estamos aí com 11 milhões e 400 mil brasileiros mas falam de que se caçaram o emprego do brasileiro mas senhor presidente se não bastasse isso senhor presidente nós temos a imagem do Brasil no exterior o Brasil em todas essas agências de classificação de risco era referência como grau de investimento está aqui grau de investimento Brasil país com credibilidade o Brasil passou a ser país caloteiro risco de calote em todas as agências de classificação o Brasil desclassificado senhor presidente se não bastasse tudo isso hoje tem uma avaliação publicada na mídia nacional que o Brasil hoje entre os 31 países avaliados pela agência rating está perdendo a Grécia a situação do país é pior do que a Grécia do que a Ucrânia do que a Rússia olha o caos que a presidente Dilma levou o Brasil e o PT pegaram aqui com 6,5% do PIB positivo em 2011 a queda gradual e já no segundo ano com menos 4,7% é um país em queda livre presidente queda livre é um país em frangalhos é um país que veja bem o PT pega com 6,5% positivo e leva a 4,7% negativo eu pergunto quem é que quer votar voltar conclua senador Ronaldo quem quer votar presidente Dilma é só buscar a fita Cássio lá que está o Sarney dizendo foi o maior o Lula disse a ele foi o maior erro político que eu cometi na minha vida foi um desastre se não bastasse essa fita que até mesmo o Lula fala que é um desastre o PT vai querer trazer o desastre de novo para a gestão brasileira se não bastasse isso senhor presidente nós temos também a presidente da república que articulou todo o processo para poder abafar conclua senador Ronaldo concluindo presidente essas eram exatamente as fitas que deveriam então entrar nesse contexto e nós podemos globalizar uma passadina podemos globalizar todas as denúncias que foram feitas então senhor presidente eu tenho a certeza absoluta que essa procrastinação ela não vai dar nenhum resultado nós vamos cumprir o cronograma dia 13 de julho até em homenagem ao PT nós vamos afastar definitivamente a presidente Dilma Rousseff na votação em plenário do Senado Federal senhor presidente na condição de inscrita passo a palavra a senadora Lúcia Vânia senhor presidente cumprimentando quero cumprimentar todos todos os presidentes da mesa senhor presidente eu vou procurar sair desse vou me ater apenas no relatório quem conhece a disciplina e a correção do relator não se surpreende com a aprovação das diligências que se refere apenas ao objeto da denúncia no relatório sobre a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma ele se viu posto à prova ao restringir a sua relatoria apenas aos fatos ocorridos em 2015 mesmo tendo estes fatos causalidade com os fatos ocorridos em 2014 coisa que ele faz agora em função da produção de provas ali além de aprofundar a discussão chegando quase que ao mérito do objeto da denúncia ele não teve dúvida de que ao limitar as diligências apenas ao objeto da denúncia ele persegue novamente esse objetivo ao coletar provas consistentes e objetivas que venham dar a esta comissão a tranquilidade de definir o voto nesse processo de grande responsabilidade acompanhando essa comissão desde a sua instalação eu não tenho dúvida de que essa metodologia é a mais segura essa metodologia utilizada pelo relator é a mais segura para evitar procrastinação devaneios e paixões que podem interferir no resultado perseguido o resultado que nós esperamos julgar porém sem deixar de levar em conta a correção e a justiça vale lembrar que os fatos aqui investigados se comprovam muito mais por prova documental do que pelas provas orais dificilmente as informações que os testemunhos trarão terão o condão de modificar o teor dos documentos oficiais publicados no diário oficial por fim eu quero dizer que estou confiante na seriedade dos trabalhos desta comissão e certa de que ao final de todo esse processo nós parlamentares do senado federal teremos elementos de provas de prova necessárias para afirmar nossa justa convicção acerca do impeachment da presidente da república portanto diante dessa análise eu quero dizer que o meu voto é favorável ao relatório do senador anastasia terminada a discussão passa a palavra ao advogado da defesa doutor jose eduardo cardoso oito minutos e depois eu quero apresentar uma questão de ordem senhor presidente sobre a votação dos requerimentos senhor presidente senhores senadores senhoras senadoras um professor meu dizia que vai mal o estado de direito quando advogados no exercício da sua profissão são atacados eu já fui admoestado por usar a palavra golpe na defesa sua excelência o advogado geral da união abriu uma sindicância para apurar se eu agi com improbidade e cometi crime de responsabilidade por ter utilizado a palavra golpe e hoje nessa comissão em conjunto com o meu querido amigo falecido Márcio Tomás Bárcio fomos atacados como se fôssemos réus quero observar a vossas excelências que o mundo observa o que acontece hoje no Brasil o mundo observa e os jornais de todo o mundo como New York Times Le Monde The Guardian utilizam a palavra golpe ou ruptura inscional para se referir ao que está acontecendo no Brasil quando hoje vim a esta comissão e recebi pela imprensa a informação de que havia uma orientação do Palácio do Planalto para que se agilizasse o processo de impeachment com receio que os senadores mudassem de voto eu imaginei que jamais poderia haver uma correia de transmissão entre o Palácio do Planalto e algo que poderíamos ver hoje nessa comissão mas é com profunda decepção que eu afirmo que o direito de defesa da senhora Presidente da República hoje foi sim violentado e pisoteado se dirá você falou falei bastante falei bastante e agradeço ao Presidente por essa oportunidade mas de nada adianta a defesa falar se não se admite a defesa provar forma sem substância não tem significado falar é importante mas provar o que se fala é tão importante quanto falar e hoje o que aconteceu foi permitir que a defesa fale mas se negou toda e qualquer possibilidade de prova a senhora Presidente da República como se vivêssemos num simulacro em que eu falo mas não provo eu falo que há desvio de poder nesse processo mas não me permitem provar e o que argumenta o senhor relator ele diz isso já foi decidido foi decidido a fita surgiu a semana passada são fatos novos senhor relator ou será que alguém desconhece isso aí se diz o Supremo disse que não há bem os fatos surgiram depois da decisão do Supremo que decisão esse processo do Supremo ainda não foi julgado foi uma negativa de eliminar e nessa negativa de eliminar o que diz o ministro Eurizavski ele diz não cabe ao judiciário decidir isto essa questão tem que ser decidida pelo legislativo vejam que coisa curiosa então e paradoxal que a defesa vive o Supremo diz que quem tem que decidir é o Congresso a questão de desvio de poder e o Congresso diz não é o Supremo ou seja ninguém quer decidir isto não querem nem trazer a fita para os altos está sendo recusada a possibilidade de nós provarmos o desvio de poder que é uma das teses centrais da defesa e aí dizem alguns senhores senadores ah vamos trazer vamos trazer outras fitas eu não estou trazendo nenhum assunto estranho esse processo eu não estou falando de lava jato de passadina estou falando da nulidade desse processo ou será que a defesa não pode provar num processo que ele é nulo até isso estão querendo tirar da senhora presidente da república o direito de provar que o processo de impeachment é nulo no próprio processo o que eu quero é isso trazer as fitas que mostram que houve sim um entendimento porque a senhora da república por não intervir na lava jato trazia incômodos e eu se me permite dizer já que eu sou réu posso ser também testemunha eu fui ministro da justiça e fui muito acusado como talvez volte a ser por ter em momento algum impedido investigações pelo PT é claro que réus se sentem desconfortáveis é claro que pessoas que fazem delação premiada querem atingir aqueles que garantiram a investigação que os pegaram me parece portanto triste para a democracia brasileira e para o Estado de Direito que eu tenha como defensor oito minutos para falar de oitenta requerimentos quando eu requeri que pudesse falar sobre cada um porque é direito da defesa mas me dão oito minutos para falar de cada requerimento fazendo um simulacro formal de um direito de defesa e não substantivo aquilo que se decide hoje viola frontalmente o direito de defesa o artigo 5º 55 da Constituição o pacto de San José de Costa Rica e quaisquer normas que garantam o direito de defesa que desde o início do Estado de Direito no final do século XVIII é assegurado aos cidadãos mas não se assegura a presidência da República possibilidade de se defender provando assegura-se a possibilidade da presidência da República de se defender na fala do seu defensor mas não na prova porque sabem os senhores se essas fitas forem trazidas nesse processo aquilo que caracteriza a defesa não são públicas senador eu quero a prova independente de prova é público foi para televisão eu peço mais tempo me perdoe senador Luísio peço a vossa excelência que leia a decisão do ministro Teori Zavascki quando eu juntei a ligação de desvio de poder matérias de imprensa ele disse isso não serve eu quero a prova e ele disse mais quem tem que decidir é o Congresso não o Judiciário eu quero aqui então me permitam o direito de poder defender a razão de alguém que está sendo acusado fazendo provas mas vossa excelência não querem as provas vossa excelência não querem que se produza fatos que possam tirar aquilo que está sendo construído mas a opinião pública está percebendo nos países do mundo se percebe quando me perguntam inclusive em entrevista ao exterior mas o que acontece eu sou obrigado a dizer como direi a partir de agora negou-se o direito da senhora a presidenta da República disse provar aquilo que é notório eu só quero juntar as fitas o que é notório independe de prova então peço de ser a vossa excelência que diga isso ao Supremo Tribunal Federal porque a decisão disse que precisava ser aprovado foi o que eu aleguei eu aleguei que era notório aleguei que aliás está na minha petição que não precisava de prova e lá se disse eu indiferenciar eliminar não precisa ser aprovado e é lá no legislativo pois bem eu venho aqui e vossa excelência não me permitem que prove mas me permitem que fale me permitem que fale eu falo o direito de defesa está cerceado o que está em curso é uma situação onde talvez nunca antes na história desse país tenha acontecido que é um presidente da República efetivamente ser acusado e querer trazer provas e ser impedido mais ainda vejam que coisa curiosa no relatório parecer manifestação chamemos lá como quiser porque me parece que é um parecer mas que às vezes não serve que seja um parecer sua excelência o senador Anastasia ao falar da perícia do Tribunal de Contas da União diz não se harmoniza com o princípio da eficiência o nosso pedido de uma auditoria internacional uma vez que tal como requeriu da defesa este órgão para realizar tarefa incumplida pelo direito público é uma hora que já realizou tal tarefa o TCU não realizou tal tarefa senador Anastasia as contas sequer foram objeto de parecer doutor José Eduardo eu vou dar mais dois minutos a vossa excelência para reintegrar os dez minutos que vossa excelência foi ajudado no início ou seja o próprio relatório manifestação parecer não sei o nome que doa isto diz que o TCU realizou uma tarefa que não realizou e eu não posso debater isto eu não posso demonstrar isto eu não posso discutir cada requerimento individualizadamente eu não posso discutir as testemunhas que a acusação trouxe algumas vezes a minha vez que teriam que ser impugnadas eu não posso provar nada eu posso falar e por isso eu falo em dez minutos analisando oitenta requerimentos e por isso eu falo em dez minutos tentando dizer que o direito de defesa da senhora presidenta da república foi tirado na substância para se garantir a forma e por que? porque forma garante a aparência para se dizer como alguém disse aqui não, não há golpe porque o rito está sendo observado observar rito não significa substância do direito de defesa observar rito significa dar aparência e legitimação aparente a algo que não tem legitimidade permitam a defesa da senhora presidente da república produzir as provas permitam a defesa da senhora presidente da república demonstrar minimamente aquilo que não me permitiram demonstrar na primeira fase porque sabe qual era o argumento o argumento era lá não pode produzir provas e alguns senadores me disseram olha eu vou votar pela abertura do processo impeachment para que a gente possa investigar pois bem me permitam me permitam não estão permitindo não estão permitindo efetivamente que a defesa exerça substantivamente seu direito de defesa volto a falar e concluo seu presidente disciplinadamente obrigado pela fala mas me perdoem defesa sem prova é defesa manietada tolhida e pisoteada 50 testemunhas e não está conto comunica ao plenário que foram apresentados dois requerimentos de destaque para votação e separado de bancada que independem de votação são eles requerimento 47 barra 2016 que requer a juntada do inteiro da delação premiada do senhor Sérgio Machado e item 51 peça de defesa folha 341 que trata do pedido de perícia internacional coloque em votação tem uma questão de ordem tem uma questão de ordem porque olha já houve a discussão não mas nem a discussão é sobre a forma é sobre a forma de votação dos requerimentos em cima do artigo 403 artigo 270 artigo 300 quero dizer a vossa excelência cada requerimento é uma proposição autônoma está assim no artigo 211 inciso 3 portanto cada requerimento terá um turno único de discussão e votação o artigo 270 do nosso regimento diz o seguinte as proposições em curso no senado são subordinadas em sua apreciação a um turno de discussão e votação salvo proposta de emenda constituição não há previsão regimental para votar requerimentos em globo a única hipótese de votação em grupos é para projetos emendas isso aqui está no artigo 300 na votação serão obedecidas as seguintes normas inciso 2 a votação do projeto salvo da liberação do plenário será em globo podendo a presidência dividir a proposição quando conveniente inciso 3 a votação das emendas que tem um pareceres concordantes de todas as comissões será feita em grupos segundo o sentido dos pareceres ressalvados os destaques eu pergunto a vossa excelência qual é o dispositivo regimental que autoriza a votação em globo dos requerimentos em pauta porque a votação dos requerimentos não será feita uma a um então é essa questão de ordem que eu faço a vossa excelência só pode haver votação em globo no caso de projetos emendas o que não é o caso senhor presidente senhor presidente isso não é proposição senhor presidente é complementar porque eu acho que o nobre o advogado doutor José Eduardo Cardoso ele falou algo no meu entendimento que é preciso que a gente esclareça aqui o que que é isso aqui isso aqui é um relatório isso é o que isso é uma peça o que que é isso porque disseram que não podia dar vista presidente isso é uma questão de ordem isso é uma questão de ordem eu quero uma manifestação eu quero responder seu presidente eu quero responder a questão de ordem do senador mas deixa eu concluir mas deixa eu concluir o que que é isso votar o que eu quero saber o que que nós estamos votando aqui eu vou responder a questão de ordem ao senador Lindenberg o procedimento de uma comissão especial é o mesmo procedimento de uma comissão parlamentar de inquérito e nas comissões parlamentares de inquérito os requerimentos são votados em globo então pode pedir vistas seu presidente se for isso nós temos direito a pedir vistas se for isso seu presidente só não use dois pesos e duas medidas se for isso nós temos direito a pedir vistas senadora Vanessa o direito não se calma senadora presidente qual é o artigo do regimento de requerimento presidente seu presidente você está muito ácido qual é o artigo eu pergunto qual é o artigo do regimento é só isso que eu peço eu queria saber qual é o artigo regimental que permite a votação é procedimento normal nas comissões parlamentares de inquérito votar é uma comissão especial uma comissão especial seu presidente mas votar senhor presidente votar o rique vamos votar mas senhor presidente vamos votar eu tenho direito seu presidente Raimundo Lira com todo o respeito que eu tenho vossa excelência já está claro aqui que eles querem protelar a sessão então vamos colocar em votação vossa excelência é presidente desta comissão calma pessoal eu tenho direito de saber qual a previsão regimental qual o artigo do regimento nós estamos votando os requerimentos isso e pode ser votado em globo não pode ser não a regra é em globo que regra me mostra o regimento eu só peço aos senhores para me mostrar o artigo do regimento nossa atuação aqui é pautada em cima do regimento qual o artigo qual o artigo ninguém sabe o que é então os requerimentos são diferentes tem que votar com um não pode juntar o artigo 300 só fica 300 aqui o artigo 300 isso é o inciso 3 votação de emenda que tem um parecer compradável em todas as comissões será feita em grupos que tem um parecido em todas as comissões segundo o sentido senhor presidente vossa excelência pode procurar em um regimento que vossa excelência não vai achar enquanto procura o regimento eu vou ler uma matéria aqui do globo já que eles gostam de ler matéria do globo pelo amor de Deus sem matéria de globo nenhum vamos votar o servidor diz que dilma sabia de propina de passadena pelo amor de Deus espera aí não estamos julgando o conjunto da obra por favor senhor presidente senador caiado com a palavra artigo 287 substitutivo da câmara projeto do senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigo parágrafos incisos alíneas e itens em correspondência aos do projeto emendado salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupos o que é que foi que o relator fez o relator manifestou grupo favorável e o outro contrário ou seja aquele que ele acolheu e aqueles que ele rejeitou vossa excelência vai colocar em votação os requerimentos em grupo os que estiverem de acordo com o grupo que foi acolhido pelo relator votará sim aqueles que foram em contrário votarão não como a senhora está colocando o grupo para contraditar e não existe não existe pedido de vista de requerimento e não existe votação em separado de requerimento presidente está aqui no artigo 287 claro explícito senhor presidente para contraditar senhor presidente para contraditar o artigo citado o artigo 287 ele fala de substituir da câmara a projeto do senado eu já li aqui no artigo 300 que em caso de projeto de votação de emenda você pode votar em globo isso aqui está no artigo 300 só que aqui não são requerimentos cada um é um requerimento são matérias próprias então nesse caso a gente tem que discutir uma a um a gente tem alertado isso desde o começo pela manhã então a gente poderia começar a votação terminar na segunda-feira mas vamos ter que discutir um a um imagina se alguém apresentar dois mil requerimentos imagina se alguém apresenta dois mil requerimentos vamos não é o presidente que vota não são vocês não é o presidente que decide imagina se alguém resolve fazer seu presidente Raimundo Lira pela ordem eu requeiro ao presidente a votação em globo seu presidente Raimundo Lira requerimento baseado no regimento votação em globo o relator já acolheu o grupo está certo que vai fazer parte do seu relatório e o grupo que foi excluído então nós votaremos em globo todos os outros que não foram aceitos pelo relator pela ordem não é um projeto não é um substitutivo não tem destaque sobre o requerimento o regimento não ampara isso isso não é uma brincadeira isso é uma coisa séria pela ordem seu presidente isso é uma coisa séria eu quero dizer presidente brincadeira não senador aqui nós estamos com muita seriedade mas ele pode ele requereu ele requereu ele requereu ele requereu votação em globo mas não cita o artigo baseado em que artigo o artigo que ele fala trata de substitutivo de projeto não é o caso nós estamos trabalhando aqui nós estamos trabalhando aqui numa comissão especial portanto a comissão especial portanto nós seguimos a analogia das comissões parlamentares pela ordem seu presidente o regimento é para organizar o plenário é soberano pela ordem seu presidente pela ordem seu presidente eu quero fazer uma ponderação que me parece com a devida vênia respeito e acatamento óbvio mas eu me vejo nas circunstâncias de fazê-lo a defesa concorda com certas decisões do relator Anastasia e discorda de boa parte a defesa como se posiciona há requerimentos com que nós concordamos há requerimentos que nós discordamos e acredito que esse drama que passa a defesa é o mesmo que passa muito de vossas excelências ou seja como se faz isso vossa excelência diz não vamos guardar analogia com as comissões me permita vossa excelência as comissões não tem um processo em julgamento e se for guardar analogia com as comissões é parecer e tem que dar vista eu peço a vossa excelência uma ponderação não é possível a defesa é de fundamental importância que cada requerimento seja individualizado para que se vote favorável ao que se quer e que seja contrário ao que se quer a votação em globo prejudica profundamente a situação porque como se pode saber se todos os senhores parlamentares efetivamente concordam com tudo ou discordam a defesa por exemplo não sabe nem como encaminhar encaminhou contra porque o principal requerimento era contrário agora há muita coisa do que disse na manifestação parecer sei lá o que é que o senador Anassazi apresentou que efetivamente eu concordo portanto com a data máxima vênia senador Caiado eu acredito que não há nenhum problema a defesa ficará aqui o tempo que for necessário e sei que vossa excelência como senadora abnegada também o fará vamos sugestão para que não exista mácula defesa a instrução processual que se faça como se faz num processo cada requerimento tecido e com a respectiva motivação é assim presidente é em bloco senhor presidente para contraditar senhor presidente para contraditar senhor presidente pode contraditar o nobre presidente não há contradição para advogado de defesa o nobre advogado de defesa senhor presidente ex-parlamentar conhecedor profundo do regimento sabe exatamente o que nós estamos discutindo neste momento o relator ao receber todos os requerimentos ele manifestou sobre os requerimentos que ele acolheu que está ali e ele rejeitou os demais o que ocorre em qualquer votação ora coloca em votação em globo aqueles que foram rejeitados lógico se o plenário aqui se o plenário estiver favorável a derrubar a propósito do relator tudo bem ele terá que incluir os demais se a votação em globo quer dizer que todas as votações em globo no plenário do senado federal todas serão derrubadas de hoje em diante então nós teremos que fazer a cada requerimento e a cada projeto para votação isso não é projeto sempre se votou relatório projeto sempre se votou desse jeito em globo parecia favorável pela ordem o senador Cássio Cunha Lima não requerimento o que está muito claro o que está muito claro nesse instante senhor presidente senhoras senhores senadores é que a vontade de obstruir jamais será maior do que o desejo de votar muito bem senador a vontade de obstruir jamais será maior do que o desejo de votar imaginemos a seguinte cena conversava agora há poucos instantes com o senador Aloysio e ele me fazia esse comentário imagine se fosse possível aceitar a tese da defesa que deseja analisar um por um dos requerimentos que foram acolhidos ou rejeitados dentro das prerrogativas do relator se fosse facultado a apresentação de 5 mil requerimentos 10 mil requerimentos ou seja a regra é tão óbvia ela é tão clara no sentido de não permitir a chicana a obstrução a imposição da vontade da minoria em detrimento da manifestação da maioria que o regimento e a prática parlamentar de maneira sábia permite como aconteceu eu participei de uma única comissão parlamentar de inquérito na minha trajetória como parlamentar foi a de Carlos Cachoeira e quantas vezes eu vi requerimentos sendo rejeitados em globo em bloco como queiram portanto senhor presidente eu apelo a vossa excelência para que nós possamos votar que foi o objetivo da convocação desta sessão desde 10 horas da manhã que a obstrução vem sendo feita se você espremer esta sessão dela sairá pouca coisa a não ser claro as respostas pertinentes que foram dadas pela mesa diretora por vossa excelência nas questões de ordem fora isso foi só procrastinação blá 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 verborralgia com o objetivo que eu já anunciei lá atrás eles estão tentando vencer os seis meses e esse é o primeiro passo de uma longa caminhada para tentar trazer de volta a presidente Dilma Rousseff é isso que aconteceu o dia inteiro hoje só que nós não podemos permitir que esta vontade de obstruir seja maior do que o desejo de votar vamos votar senhor presidente pela ordem para contraditar seu presidente pela ordem para contraditar senadora Vanessa eu não estou fazendo questão de ordem eu pedi pela ordem então eu peço pela ordem não tem problema nenhum eu também eu quero pela ordem senhor presidente senhor presidente eu quero pela ordem em seguida senhor presidente obstrução pura obstrução pura eu não vou usar mais o tempo superior ao que acabou de ser utilizado pelo nobre senador Cássio Cunha Lima senhor presidente primeiro eu quero dizer o seguinte parem de falar em chicana em obstrução vocês não falam em golpe com a palavra senadora Vanessa muito obrigada senhor presidente parem por favor porque veja nós poderíamos resolver o problema tranquilamente o presidente acabou de anunciar que a nossa próxima reunião seria na terça-feira não mais será na terça-feira porque temos um importante debate na comissão presidida pela senadora Gleis cujo relator da matéria é o presidente desta comissão senador Raimundo Lira antecipamos a reunião de terça para segunda-feira hoje é quinta-feira eu tinha voo marcado para agora esse exato momento eu deveria estar embarcando lá para o meu estado mas já desmarquei para amanhã de manhã não tem problema seu presidente eu desmarco para sábado eu viajo sábado e volto domingo sem problema nenhum o que nós não podemos fazer é passar por cima do regimento o que nós não podemos fazer é atropelar o direito de defesa o que nós não podemos fazer é macular ainda mais um processo que já está maculado o presidente então veja é muito fácil dizer chicana isso quando a gente fala em 180 dias não somos nós que falamos em 180 dias quem fala de 180 dias é a constituição federal e não fala em 180 dias não é do prazo para o processo é do prazo para o retorno da presidente o processo pode até durar mais do que isso porque aqui nós não somos só movidos pelo regimento interno do senado federal não nós temos uma constituição a cumprir a obedecer nós temos o código do processo penal a cumprir e a obedecer então veja tanto não é verdade o que os senhores dizem que é chicana que eu estou fazendo uma proposta objetiva clara porque todos hoje vão embora só voltarão segunda-feira para a reunião pois que fiquemos todos e vamos debater um a um de cada requerimento os meus requerimentos que são técnicos os meus requerimentos que pedem certidões do tribunal de contas os meus requerimentos que tratam do acordo 825 um acordo polêmico e que eu peço inúmeros documentos em relação a ele em relação o que não dá presidente é para querer votar em globo veja como aqui estão querendo impor que prevaleça dois pesos e duas medidas para uma mesma questão um senador invoca um artigo que fala de um substitutivo a um projeto aí quando nós pedimos vistas o direito de vistas não pode porque não é um projeto porque não é um relatório porque não é um parecer então não existe vistas tudo bem então vamos debater um a um o que o senador Lidberg pediu foi muito simples qual é o artigo do regimento que permita nesse caso votar em globo olha isso aqui é uma manifestação sobre os requerimentos aqui não é projeto aqui não é parecer aqui é uma manifestação o senador ele é o relator ele dá a opinião dele que quem julga somos nós essa é a opinião dele mas a opinião dele não significa subtrair o meu direito de debater uma a uma das proposições e senador que me antecedeu tenha certeza que se aparecer aqui cinco mil dez mil requerimentos nós estaremos aqui procrastinando mas nós não estamos e apresentamos os requerimentos que entendíamos que deveriam ser apresentados deveriam ser então seu presidente que eu peço de vossa excelência só viu a reunião acabou muito tensa pela manhã voltou melhor no início da tarde agora voltou a ficar tensa novamente que chame a reunião para amanhã aí não tem procrastinação não tem absolutamente nada vamos vir aqui vamos vir aqui vamos debater um a um dos requerimentos fazer fazer um acordo de procedimento para ver quem defende e quem não defende quem é contra estou concluindo com essa sugestão concreta vamos voltar amanhã e debater cumprindo o regimento a constituição o cpp um a um de todos os requerimentos apresentados que são distintos entre si e não pode ser colocado no mesmo saco e votado tudo como se fosse uma única coisa porque não é o senador Gladysio Cameli seu presidente Raimundo Lera em seguida o senador eu respeito todos os meus pares José Medeiros eu respeito todos os meus pares mas está na hora senhor presidente de só tomar uma decisão de como presidente dessa comissão porque o que nós não podemos mais é estar aceitando pela ordem contra a ordem e vamos ficar nessa noite toda amanhã e final de semana porque está claro aqui que ele pode entregar essa situação dessa votação está claro senadora Vanessa mas está claro isso aí todo mundo aqui está assistindo o Brasil está assistindo as redes sociais a população está se manifestando e cada um já tem sua opinião formada aqui aqui ninguém é criança agora vamos acabar que a presidência dessa comissão juntamente com o relator designe vamos em blocos a sugestão do meu colega de Goiás está totalmente correta agora há uma decisão que a mesa tem que tomar porque se continuarmos aceitar pela ordem e contrapor a ordem vamos passar a noite aqui o final de semana e eu estou pronto eu estou com o voo marcado para o meu estado mas não tenho problema nenhum de ficar aqui esse final de semana senador Zé Medeiros senhor presidente o que nós estamos vendo aqui e o senador Castro Cunha Lima foi muito feliz se espremer essa sessão não sai quase nada de prática o tempo inteiro foi prorrogação chicana sim aqui a gente não consegue falar o presidente pediu não é direito vocês têm falado fora de hora o tempo inteiro os outros senadores não têm tido direito e ao mesmo tempo eu volto a dizer aquilo vocês reclamam que não estão podendo falar então a gente precisa estabelecer uma esse processo será longo e a gente precisa estabelecer um rito que possa ter a boa convivência mas que possa ter acima de tudo uma produtividade no processo volto a dizer nós estamos trabalhando aqui mas os olhos do Brasil inteiro estão olhando e vendo isso aqui se for fazer do jeito que o hábil defensor está querendo isso aqui não termina em 2021 é natural que ele faça isso seria estranho se não fizesse com a habilidade que tem conhece tanto o arcabouço jurídico normal quanto o especial aqui da casa e ele sabe manejar isso muito bem nós sabemos por que que os processos nesses países se delongam há muitos anos qualquer advogado que conheça o processo que saiba manejar o código de processo ele vai longe agora nós não podemos permitir que isso aconteça aqui que a chicana que é normal no processo aconteça aqui por que? aqui não se trata de um processo em si mesmo aqui se trata de milhões de pessoas que nesse momento só catalogado tem 11 milhões de desempregados desalentado tem outro monte chega quase 25 milhões de desempregados a economia derretendo e as pessoas olham e falam esses caras estão de brincadeira comigo senhor presidente senhor presidente eu estou inscrito senhor presidente por favor senador Moca senhor presidente nós estamos acompanhando o processo o relator senador Anastasia deu o parecer favorável e contrário então nós temos aí e vossa excelência é o presidente da comissão o que essa comissão tem que fazer nesse momento votar o parecer e o parecer nesse momento ele está dividido em dois blocos de requerimentos que tem parecer favoráveis e requerimento que tem parecer contrário agora evidentemente que aqueles que votarem nos requerimentos com parecer favorável estarão votando com relatório e a maioria quer votar e nós estamos aqui há muito tempo por causa de uma uma minoria que não quer outra coisa se não proclastinar não deixa votar e aí eu peço a vossa excelência que como presidente dessa comissão que vossa excelência decida a votação porque o que está todo mundo esperando aqui é a decisão de vossa excelência senhor presidente eu só quero primeiro dizer uma coisa que nós teríamos como minoria todo o direito de fazer obstrução direito regimental não é o caso no caso aqui a gente está trabalhando em cima do regimento eu falei do artigo 211 que diz o seguinte consistem as proposições em inciso 1 proposta de emenda da constituição 2 projeto inciso 3 requerimentos aí você vai ao artigo 251 do regimento interno que diz o seguinte cada proposição salvo emenda terá curso próprio senhor presidente não tem saída eu pergunto aos senhores em base de que artigo do regimento os senhores não conseguem mostrar então senhor presidente vossa excelência que é um presidente tão equilibrado eu acho que teria que fazer o que foi recomendado pela senadora Vanessa ou convocar essa reunião para amanhã ou para segunda-feira a gente faz uma discussão uma pessoa defende uma posição do requerimento e uma posição contra e vamos trabalhar vamos gastar isso um dia todo não tem saída fora do regimento porque nós vamos acabar judicializando porque se não for nós vamos recorrer ao plenário vamos recorrer ao presidente Lewandowski então eu eu peço a vossa excelência para que aceite esse encaminhamento o regimento é o nosso guia nós temos que trabalhar em cima do regimento fora do regimento nada senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem eu agradeço vossa excelência eu queria tentar fazer uma proposta de conciliação mas não sem antes fazer uma observação preliminar eu não aceito como advogado que o direito de defesa seja tratado como chicana eu não aceito evidente que vocês têm direito de falar mas eu não aceito que o exercício de defesa que é uma cláusula péter da constituição no artigo 55 seja tratado como chicana segundo lugar eu quero fazer uma ponderação me parece claro senhor presidente que existem requerimentos em que há uma convergência de opiniões favoráveis talvez até a unanimidade mas que há requerimentos em que não há eu não posso de antemão dizer a vossa excelência isso porque eu sequer cientificado fui dos requerimentos eu ouvi a leitura aqui eu não sei exatamente do que se trata mas eu quero fazer uma proposta de conciliação e a minha proposta de conciliação é a seguinte se daria um breve tempo para que a defesa os senhores senadores que assim quisessem analisassem os requerimentos aqueles em que houver concordância seriam votados sem nenhum problema mas naqueles em que houver discordância se abriria espaço para o senador contrário falar o favorável falar e a defesa se pronunciar é uma sugestão que talvez elimine totalmente a controvérsia eu não sei nem o número de requerimentos que existe contrariedade talvez sejam muito poucos é que como eu não tive ciência disso eu efetivamente não posso me pronunciar a priori então para que não seja prejudicado o direito de defesa considerando que segundo decisão clara do próprio Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos há um juízo político e quando um juízo político não há a questão de maioria ou minoria cada parlamentar vota com a sua consciência nesse momento o senador Moca por favor eu estou falando mas você lê essa também pelo amor de Deus que eu estou abusando da paciência da gente aqui ou vossa excelência acha que aqui tem algum senhor presidente eu penso que vossa excelência garanta a palavra da defesa eu vou ficar ouvindo vossa excelência não aceita quando fala e eu tenho que ouvir eu muito menos senhor presidente eu pediria que a defesa tivesse a palavra garantia a palavra está com vossa excelência eu não tenho nenhuma vocação para me transformar eu muito menos se vossa excelência se referir a mim vai ter resposta senhor presidente eu peço que eu peço que você que vossa excelência está a mim por favor eu estou dizendo que eu citando as catarinárias eu citando as catarinárias a palavra está com acho que vossa excelência tem que encerrar essa reunião não vamos encerrar não vamos encerrar não vamos encerrar eu estou fazendo a palavra está com o advogado José Eduardo Cardoso eu quero poder vir à vênia dizer que eu estou citando a mim e invocando Cícero uma nobre pessoa dizendo que eu não tenho vocação para a catilínea para abusar da paciência de ninguém eu estou exercendo o direito de defesa e ao exercer o direito de defesa eu quero fazer uma proposta de conciliação o senhor está querendo dirigir os trabalhos da comissão o senhor está extrapolando o senhor está querendo mandar a comissão o senhor presidente o senhor é um absurdo o senhor presidente Raimundo Leira você será eu não vou encerrar eu não esses senhores querem ganhar no grito o senhor presidente esses senhores querem ganhar no grito o senhor presidente Raimundo Leira toma uma posição eu já assumi a decisão a palavra está com a presidência eu já tomei uma decisão vou fazer quatro votações a votação dos requerimentos que foram aceitos pelo relator os que foram recusados inicialmente inicialmente o requerimento do senador Ronaldo Caiado sobre a votação em conjunto em globo e em seguida a votação dos dois destaques mas em qual artigo do regimento o senhor se baseia presidente qual artigo do regimento o senhor se baseia vamos votar vamos votar vamos votar vamos votar senhor presidente pela ordem um momentinho a palavra está com o advogado doutor José Eduardo Cardoso apenas que me cobraram a decisão da presidência e essa é a minha decisão mas a palavra está com ele senhor presidente agradecido eu não quero decidir nada eu não conduzo nada eu opino e manifesto e defesa que é legítimo e gostaria que minha palavra fosse preservada eu ouvi atentamente todos os senhores é legítimo que a defesa seja ouvida nem que seja para ser contestada nem que seja para ser recriminada mas direito de falar até pouco eu disse que eu tinha direito de falar mas não de provar agora nem de falar pelo jeito eu tenho o que eu quero ponderar a vossa excelência é o seguinte há requerimentos talvez uma pequena parte de requerimentos eu não sei porque não tive vista os requerimentos e eu quero que consigne em ata que se consigne em ata eu requeiro a consignação em ata que a defesa não teve acesso aos requerimentos para que pudesse fazer uma avaliação pois bem eu pediria nem que fosse um intervalo nós poderíamos ter uma conciliação em que a defesa analisa em conjunto com os senadores os requerimentos em que há divergência e convergência os que tiverem convergência sejam favoráveis ou desfavoráveis não há problema nenhum mas o que é divergência se faz uma discussão com os decididos encaminhamentos é o que a defesa pede não como chicana mas com respeito a aquilo que é absolutamente natural que quando existe uma situação num processo que tem que ser decidida porque há divergência entre as partes se decide e se fundamenta cada ato um juiz quando toma uma decisão por lei ele é obrigado a fundamentar cada decisão não existe decisão em bloco existe cada requerimento da defesa cada requerimento da acusação tendo que ser decidido numa sentença ou numa decisão interlocutória o advogado de defesa assumiu a presidência da comissão definitivamente o senhor não é membro desta comissão o senhor não é senador da república o senhor é advogado o senhor não está advogado o senhor assumindo o comando da comissão isso não é possível eu não sei como é possível nós estamos aqui desde 10 horas da manhã o advogado de defesa quer assumir o comando da comissão o advogado de defesa quer assumir a discussão já foi encerrada peço ao advogado da defesa que conclua as suas palavras a palavra está com o doutor Zé Duarte Cardoso se me permite agora apenas observando senador eu quero ponderar o seguinte no processo civil no processo penal quando o juiz decide ele não decide em globo ele não vem e fala indefiro todas as preliminares ele não vem e diz indefiro toda vez que ele indefere ele faz individualizadamente com razões após ouvir as partes nós estamos em um processo é só isso que eu peço naquilo que houver acordo entre as partes não há problema agora onde houver desacordo que se decide individualizadamente como fazem o juiz em qualquer processo então vamos deixar o presidente decidir vamos deixar o presidente o presidente já decidiu o presidente já decidiu o presidente já decidiu o presidente vai colocar em votação de acordo com o requerimento que fiz a vossa excelência o presidente o presidente já decidiu vamos votar vamos colocar em votação eu só quero que me diga o artigo do relatório apresentado do novo relator eu só quero que me diga o artigo do regimento do regimento do regimento coloco em votação o requerimento do senador Ronaldo Caiado com aplicação análoga dos artigos 287 e 300 inciso 3 não tem análoga nisso do regimento interno para que a votação do requerimento de produção de provas seja feito em bloco no extremo da manifestação do relator o presidente não pode colocar aqueles que estão favoráveis permaneçam com o senhor o presidente não pode se são esses os artigos eu peço vistas eu peço vistas se vossa excelência está utilizando esses artigos eu tenho direito automático o requerimento o requerimento para votação em globo está aprovado não, não, não não, não não, não não, não como o que vossa excelência fez aqui não tem amparo regimental algum e vossa excelência sabe disso nós queremos recorrer para o presidente levando e nós vamos nos retirar dessa sessão neste momento que é um golpe é um golpe o senhor está rasgando o regimento do senado federal mas não vamos aceitar isso já vão tarde estão rasgando o regimento do senado federal se querem dessa forma façam nós vamos nos retirar a partir dessa decisão senador Lindenberg nós vamos nos retirar vossa excelência vossa excelência tem o direito de entrar com recurso ao presidente nós vamos nos retirar isso é um golpe não tem amparo no regimento inclusive se retirar nós vamos nos retirar sim se querem fazer dessa forma continuem senhor presidente por favor continuem senhor presidente se vossa excelência usa o artigo 287 presidente se vossa excelência usa o artigo 287 nós temos direito a vistas automáticas é isso? nós temos direito a vistas automáticas já foi decidida a questão porque antes vossa excelência disse que não cabia porque não era projeto não era substitutivo não era nada então se vossa excelência se socorre ao artigo 287 eu peço o direito também regimental pelo artigo 287 por todo o regimento a vistas que é automática a vistas já foi negada automática mas então o senhor não pode usar um artigo para negar uma coisa e outra a questão 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 matéria vencida matéria vencida matéria vencida matéria vencida matéria vencida matéria vencida vistas indefente de deliberação é automática comunico ao plenário que foram apresentados dois requerimentos e destaque para votação e separado da bancada quem depende de votação são eles requerimento 47 2016 que requer juntada do inteiro da delação da delação premiada do senhor sérgio machado e item 51 da peça de defesa folha 341 que trata do pedido de perícia internacional silêncio já encerrou a discussão a discussão já está encerrada já encerrou a discussão nós requeriremos presidente o problema eu quero ponderar primeiro lugar que defesa não faz chicana segundo lugar segundo lugar mas essa presidência nunca falou em relação a isso essa presidência não falou mas eu na condição de advogado e talvez na condição de todos os advogados que já fizeram a defesa eu sinto que o exercício da advocacia infelizmente está sendo desqualificado nesse momento como já o foi anteriormente nessa sessão mas seja como for senhor presidente a situação é tão delicada é tão evidente a meu ver que ou é parecer ou não é parecer então não aplica de um lado aplica de outro que efetivamente é uma situação que a permanecer a defesa presente eu estarei co-onestando com uma situação de absoluta incoerência regimental legal e constitucional então eu peço venha a vossa excelência pela ilegalidade da situação que eu me retirarei e vossa excelência então poderá nomear para a continuidade da sessão não quero fazer chicana um advogado ad hoc que continue porque não pode haver ausência de defesa em nenhum ato de um processo então portanto eu saio mas caso você não quiser defender o advogado ad hoc que fique sem defesa aí depois se verifica eu não tenho condições nesse momento de diante do que aconteceu nessa sessão de aqui permanecer senhor presidente o advogado permaneceu durante todo o tempo como os senadores saíram os requerimentos também caíram então toda a fase foi cumprida como vossa excelência presidiu com muita tranquilidade dando amplo espaço ao advogado de defesa que eu queria necessitar de votar porque os senadores estão ausentes os requerimentos os destaques desculpa senhor presidente os destaques de bancada caíram né presidente como eles saíram perdeu a não tem destaque pela ordem senhor presidente eu solicito que seja nomeado um advogado ad hoc para que nenhum ato dessa comissão possa ser considerado aí justamente nulo bom então obrigado senhor presidente eu não sabia que tinha sido convocada já se encontra na mesa um advogado ad hoc senhor presidente apenas para que possamos restabelecer aqui pelo menos uma verdade é importante deixar claro inclusive para quem está nos assistindo senhor presidente que vossa excelência tem tomado essas decisões por interpretação regimental e por analogia porque não existe no nosso regimento nenhum capítulo que trate de comissão especial de inquérito não imaginávamos que em tão pouco de impeachment não imaginávamos que em tão pouco tempo tivéssemos dois processos de impeachment então vossa excelência tem se baseado numa interpretação regimental essa interpretação leva realmente a questionamento dos senhores senadores que são defendidos por eles mas depois deliberados ou por vossa excelência ou pela plenária então eu quero deixar muito tranquila tranquilo vossa excelência de que não vejo aqui nenhum descumprimento regimental de juridicidade constitucionalidade vossa excelência por não ter um texto normativo específico para esta questão de rito processual tem buscado no regimento algo que se assemelhe que lhe permita tomar a decisão que tomou não vejo até esse momento nenhum cerceamento de defesa e como vossa excelência bem disse cabe a defesa o recurso para o supremo tribunal federal antes eu gostaria que ninguém mais pedisse a palavra para a gente poder concluir os trabalhos dessa comissão no meio a consultora legislativa a doutora Juliana Magalhães OAB 314450DF como defensora dativa ou como alguns chamam defensora doc comunico ao plenário que foram apresentados vou repetir essa primeira parte dois requerimentos de destaque para votação em separado de bancada que independe de votação requerimento 47 2016 que requer juntada do inteiro do teor da delação premiada do senhor Sérgio Machado e item 5.1 da peça da defesa folha 341 que trata do pedido de perícia internacional sob contas objeto da denusa quero apenas antes de continuar fazer aqui uma pequena consideração se a votação não fosse ser realizada em globo para que haver destaque eles fizeram dois destaques é porque sabiam que a votação ia ser em globo coloquem votação os requerimentos de produção de provas com manifestação favorável do relator ressalvados os requerimentos com manifestação contrária e os destaques de bancada apresentadas aqueles que votam com o relator permaneçam como se encontram aprovados aprovados os pedidos de produção de provas com manifestação favorável do relator ressalvados os requerimentos objeto de destaque de bancada e os com manifestação contrária passa-se a apreciação dos requerimentos de produção de provas com manifestação contrária do relator ressalvados os destaques da bancada chama atenção para o fato de que estamos votando requerimentos com manifestação contrária do relator portanto quem vota com o relator vota não quem vota contra o relator vota sim aqueles aqueles que vota não com o relator permaneçam como estão aprovado não melhor rejeitado desculpa passa-se a apreciação do requerimento de produção destacadas primeiro destaque requerimento 47 2016 que requer a juntada do inteiro da delação premiada do senhor Sérgio Machado consulta a defesa se quer se manifestar senhor presidente a defesa se manifesta pelos destaques tendo em vista que é uma maneira de garantir a ampla defesa da denunciada e poder ter conhecimento de todos os requerimentos que não foi dado ampla defesa de forma separada por isso reiterando os argumentos do 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 advogado anterior José Eduardo Cardoso a gente pede a procedência dos requerimentos de destaque em votação requerimento número 47 com manifestação contrária do relator chama atenção para o fato de que estamos votando o requerimento e não o destaque portanto quem vota com o relator vota não quem vota contra o relator vota sim aqueles que votam com o relator permaneçam como estão rejeitado segundo destaque item 5.1 peça de defesa em sua página 341 que requer perícia internacional sob as contas objeto da denúncia com a palavra advogada nativa como mais de uma vez foi mencionado pela defesa entendemos que o tribunal de contas da união não é um órgão que seja devidamente imparcial tendo em vista as manifestações mostrando que ministros daquele tribunal emitem opinião política por tal razão entendemos que apenas uma perícia de ordem internacional tem imparcialidade necessária para que a presidente da república seja defendida de maneira plena sem que seja de nenhuma maneira influenciado a esse julgamento por parte da perícia em votação o item 5.1 da peça de defesa chama atenção para o fato de que o relator pediu esclarecimento quanto a esse item não havendo ainda manifestação conclusiva aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram nós temos de levantar a mão exato 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 tem que levantar a mão nós temos de levantar a mão aqui está isso isso nós temos de levantar a mão isso isso rejeitado rejeitado não não coloque em votação a ata da décima reunião solicitando a dispensa de sua leitura aqueles que aprovam permaneçam como se encontram aprovada quero mais uma vez aqui antes de encerrar essa essa reunião dizer em que esse presidente se baseou a sua decisão da votação em globo porque desde o primeiro momento que nós estávamos discutindo com a outra bancada eles tinham a consciência de que a votação seria em globo tanto é repito que foram feitos dois destaques se a votação fosse individual não tinha sido feito nenhum destaque eu gostaria que isso fosse uma coisa bem presente em todos todos os senhores senadores e senadores senhor presidente me permite antes de antes de encerrar a reunião é uma indagação a respeito da nossa programa em primeiro lugar eu quero dizer quero elogiar o trabalho de vossa excelência imparcial a paciência ouviu deixou falar às vezes até em excesso para exatamente não dar margem a nenhum tipo de contestação vossa excelência conduziu magistralmente quero elogiar também o estoicismo do nosso queridíssimo relator e da vossa excelência sobre a sequência dos nossos trabalhos nós teremos uma reunião da comissão na segunda feira segunda feira 16 horas qual é o objeto a partir das 16 horas eu vou passar para o relator ah pois não muito obrigado muito obrigado também de maneira muito rápida diante do adiantado da hora senhor presidente eu queria igualmente cumprimentá-la pela condução lembrar sempre da necessidade de serenidade que eu acho que é a característica mais relevante que temos que ter nessa comissão e lembrando ao senador aluísio que conforme a orientação do próprio presidente na próxima segunda-feira pelo que me parece teremos a liberação sobre o cronograma tendo em vista a possibilidade já temos até lá eventualmente a decisão do senhor presidente supremo sobre o recurso que foi apresentado aí teremos as datas fixadas na proposta de cronograma colocada eu queria agradecer a todos e dizer que iniciamos de fato agora com essa aprovação a fase probatória parabéns presidente presidente pela ordem pela ordem senadora eu queria agradecer e cumprimentar a vossa excelência a paciência neste momento de tensão na comissão ao relator senador Antônio Anastasia pela qualidade pela competência com que conduziu o parecer na análise dos requerimentos eu quero apenas lamentar que aqui hoje foi um claro e cristalino desrespeito à maioria uma tentativa muito visível de todos quanto nos acompanharam ao longo do dia de hoje da oposição no sentido de procrastinar o trabalho da comissão processante do impeachment da presidente Dilma Rousseff e esse desrespeito a uma decisão de uma comissão constituída por 21 senadores e senadoras de vários partidos deve ser levado em consideração também enquanto a defesa alega cerceamento de defesa aqui foi cuidado primado conduzido por vossa excelência de assegurar em todos os momentos eu vou lhe dizer pacientemente mais do que aquilo que a defesa poderia fazer jamais jamais até por uma questão de respeito a inteligência das pessoas que acompanharam pela televisão uma transmissão ao vivo se alguém questionar que houve em algum momento de parte da presidência ou desta comissão alguma tentativa de cerceamento de defesa da presidente afastada está cometendo uma grande injustiça aqui o tempo foi usado com a clara intenção de perturbar de atrasar de procrastinar os trabalhos e desrespeitar a maioria então eu quero dizer a vossa excelência que eu hoje estou aqui convencida de que estamos no caminho certo apesar do desgaste dos momentos mais tensos que passamos aqui vossa excelência imperturbável teve a condição e a responsabilidade de conduzir e espero que a manifestação do Supremo Tribunal Federal tenha percebido o grau de responsabilidade de censo a ampla defesa dada aqui ao senhor José Eduardo Cardoso advogado da denunciação antes de passar a palavra pela ordem ao senador José Medeiros e em seguida ao senador L. José gostaria de fazer mais e depois o senador Ronaldo Caiado gostaria de fazer aqui mais uma consideração é o advogado da defesa tinha que estar aqui e não se manifestar verbalmente se manifestar através de petições então ele ele alegou estatuto da ordem dos advogados do Brasil ordem dos advogados do Brasil é uma corporação que respeitabilíssima nesse país eu não tinha obrigação nenhuma de aceitar esse argumento mas aceitei dentro daquele princípio desde o início de que a defesa ia ter o amplo e total direito de defesa da acusada uma palavra ao senador José Medeiros senador Raimundo Lira vossa excelência saiu grande daqui hoje desse em que pese todo o circo que tentaram fazer aqui de passar que vossa excelência estava tolhendo o direito de defesa mas vossa excelência eu estendo as mesmas palavras ao relator vocês demonstraram domínio próprio temperança paciência tudo aquilo que está ali em coríntios descrito como qualidades de homem de bem vocês fizeram isso aqui e a população brasileira assistiu eu estive acompanhando nas redes sociais na imprensa que estava ao vivo também acompanhou tudo o que aconteceu aqui foi transparente e como vossa excelência bem disse sobejou derramou o direito de defesa aqui de todas as formas agora abdicaram de usar da forma que talvez favorecesse a cliente porque ao tempo inteiro o objetivo era outro o objetivo era não fazer a comissão andar não produzir e vossa excelência há bom tempo tomou uma decisão porque também paciência tem limite e o Brasil viu isso e com certeza o presidente do Supremo Tribunal Federal acompanhou isso e verá se não acompanhou nas notas taquigráficas que tudo aqui foi feito de acordo com a legislação e mais esse negócio de dizer que o regimento é absoluto até certo ponto o plenário ele é soberano nós vimos no caso por exemplo do julgamento do senador Delcídio julgamento não naquela sessão do senador Delcídio o regimento nosso era claro em dizer que a votação era de um tipo e o plenário decidiu que seria de outro e lá estava claro que a votação seria secreta e nós o plenário decidiu que fosse aberta mas fechamos a bom termo eu creio que todo mundo aqui perdeu o voo mas compensou os trabalhos e se dependesse nós ficaríamos amanhã mas quero dizer que vossa excelência essa dupla está de parabéns por ter ao fim dado uma resposta uma resposta correta a toda essa chincana que aconteceu aqui muito obrigado com a palavra o senador ele José senhor presidente quero cumprimentá-lo também faça as palavras os demais que me antecederam as minhas com relação a referência a vossa excelência a vossa excelência também senhora Anastasia queria registrar a importância da defessora da ativa senhora Juliana Magalhães que eu queria parabenizá-la pela presteza em atender o indicado pela presteza em fazer a defesa da requerente e dizer que mais um passo se dá esperamos que na próxima semana a gente já comece a adentrar realmente dentro da essência do mérito do processo com a definição do calendário nobre senador Anastasia para que a gente possa estar de fato demonstrando para o Brasil as consequências do qual vai levar a nossa decisão daqui a um certo tempo muito obrigado excelência e parabéns a todos com a palavra o senhor do Ronaldo Caiado senhor presidente eu mais uma vez quero cumprimentá-lo o nobre relator também com o trabalho toda madrugada e também no período da tarde hoje para que pudesse apresentar uma manifestação sobre todos os requerimentos aqui apresentados guardando a total coerência desde o início dos seus trabalhos mostrando aqueles que tinham conexão com o assunto que está sendo discutido aqui todos eles acolhidos pelo nobre relator e aqueles outros que realmente tinham o objetivo de tumultuar de poder cada vez mais dificultar o andamento da comissão eles foram rejeitados pelo nobre relator e vossa excelência ao mesmo tempo teve um comportamento não só irreparável mas jamais visto nessa casa só para vossa excelência ter uma ideia senhor presidente me lembro na CPI da Petrobras com apoio total do PT eles rejeitaram em globo 60 requerimentos de uma vez só 60 requerimentos foram rejeitados em globo no entanto vossa excelência ainda deu algo que foi em decorrência de uma luta nossa que realmente não serve exatamente para dar destaque a esses requerimentos que foi a nova alteração aqui do regimento do Senado Federal que vossa excelência acolheu dois requerimentos de bancada que foram destacados e na ausência mesmo dos autores do requerimento vossa excelência colocou-os em votação e colocou também a representante aqui a advogada Adoc que fez indiscutivelmente a função que deve ser feita e que deve se pronunciar nos autos como tal o advogado da presidente Dilma a ex-presidente Dilma se retirar realmente ele confundiu a presidência de vossa excelência o plenário é que é soberano e vossa excelência por muitos momentos é a todas as interpelações vossa excelência concedeu a palavra é algo que em várias horas aqui existia até uma reação do plenário porque uma ampla maioria aqui o PT não tinha mais ou seja o apoio a ex-presidente da república não tinha mais do que quatro senadores da república e vossa excelência todo o tempo cedendo a palavra ao nobre advogado da ex-presidente Dilma então senhor presidente eu encerro cumprimentando pela paciência mas ao mesmo tempo pelo segmento tranquilo e cristalino do regimento e dando a nós a oportunidade de avançarmos muito na data de hoje e segunda-feira às quatro horas da tarde e continuarmos aí o nosso trabalho muito obrigado antes de encerrar eu gostaria de falar mais uma vez a bancada que retirou-se no início da segunda parte da reunião para que todos os presentes fiquem sabendo foi feito o cálculo aritmético para ver quantos destaques a bancada tinha direito chegou-se a conclusão de que tinha direito dois destaques só se faz destaques quando a votação é em globo se fosse a votação individual não existiria destaques então eu quero dizer a todos os presentes a todos aqueles que estão me ouvindo que eu tomei a decisão que eu considerei pela minha consciência pela minha experiência como a decisão certa e correta agradeço a presença da doutora Juliana Magalhães aqui na sua colaboração aos nossos colaboradores ao escrivão doutor Bandeira a todos os colaboradores desta comissão e a todos aqueles que participaram e que ouviram a paciência de todos eles e o comportamento nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião e a próxima segunda-feira às 16 horas neste desta comissão a gente tem que debater a reforma política o quadro que se pinta com o risco da promoção desse PL a gente tem que ir